...mando registrar a presença e posicione o digital no leitor. A presidência, no termo dos parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater direitos do consumidor quanto aos aplicativos de mobilidade. Muito bem, gente. Vou começar aqui a reunião, dando a abertura da reunião, qual é o propósito, como ela começou. Depois eu vou passar a palavra para os demais na mesa. Para os demais na mesa. E aí cada um pode colocar o seu próprio ponto de vista, suas considerações, para que a gente possa debater um pouco mais depois. Então vou dar cinco minutos para cada um no começo e depois a gente vê se tem algumas considerações a serem feitas. Ok? Essa reunião, ela começou pelo fato da delegada Larissa que está aqui, ela deflagou uma... pode falar quadrilha mesmo, uma quadrilha que estava fazendo perfis falsos para aplicativos e, com isso, é deixando mais frágil a relação ali entre o consumidor e o próprio aplicativo. E dali a gente começou a pensar assim, pô, a gente pode crescer mais essa reunião. Então vamos deixar a reunião em aberto e a gente vê a medida que a gente vai dando andamento para a reunião até chamar, no planejamento da reunião, para poder chamar também representantes, aplicativos, o pessoal que é ligado ao movimento liberal e que é usuário dos aplicativos também, e até mesmo um dos responsáveis no PROCON, o gerente Gilberto, para poder colocar algumas questões que estão aí. E aí, dentro disso, eu quero começar a falar, já não pegando essa parte da questão da segurança especificamente, que nós vamos tratar disso depois, quando a senhora apresentar os dados, mas falar um pouco sobre o que são os aplicativos hoje e qual é a importância deles para a nossa economia e o próprio andamento da cidade. Eu tenho uma posição clara, todo mundo conhece já, o próprio pessoal dos aplicativos, tem muito tempo que eu estou nessa luta, então a gente sempre se encontra nas câmaras, sempre debate, é uma luta já bem antiga, até que na própria Assembleia também já fez movimento aqui também. Então eu sou contra qualquer tipo de regulamentação. Eu acredito que o mercado, ele auto se regulamenta, e quando o poder público entra, ele, na verdade, ele transforma aquilo ali para pior. Então eu vou até debater também um pouco sobre a própria regulamentação que está para passar aqui em Belo Horizonte, que vai ser a primeira regulamentação do nosso Estado, e também para citar um pouco do que acontece nas outras regulamentações que já passaram, já passaram em Curitiba, Osasco, Campinas, São Paulo, então tem algumas cidades aí que eu vou comentar um pouco sobre essas regulamentações. Enfim, os dados dos aplicativos não são tão abertos, a gente não tem muito dados da 99, da Cabify e por aí vai, só que a Uber, que tem uma transparência maior com relação a esses dados, a gente vai pegar ela como base, mas daí vocês vão ver o tanto que é importante, como é, e vocês todos os motoristas que estão aqui também, como é essa questão de realmente estar oferecendo uma renda para vocês, é uma oportunidade para vocês, e bem como a própria população, pois vocês servem a população, vocês entendem isso claramente, como a própria população agora tem uma opção a mais de ser atendida, e não passa mais tanta dificuldade assim com o próprio transporte urbano. A Uber foi criada em 2009, na Califórnia, ela começou como transporte de luxo, e dali em diante foi crescendo, e em 2012, em Chicago, é aí que ela começou a entrar para realmente o que ela faz hoje, e ela chegou nessa necessidade justamente, porque em algumas periferias de Chicago, os táxis não iam, e aí para poder acessar esse pessoal, ela começou a atender através da plataforma que hoje está. Uns números interessantes, é que no Brasil, ela já, em 2017, ela pagou um bilhão de impostos, então é muito dinheiro, e ajuda a compor finanças aí de todos, e é um bilhão, tanto impostos federais, como os municipais, que são dessas cidades que eu comecei a citar aqui no começo. É interessante para você ver, que além de ela oferecer esse valor, que entra para poder compor as finanças públicas, ela só está em 100 cidades, e justamente nessas cidades tem a melhoria do transporte urbano, eu acho que todo mundo aqui usava táxis anteriormente, e sentia dificuldade de achar um táxi no dia de chuva, ou até mesmo você pedia, eu pedia o táxi, pedia sempre 15, 20 minutos antes de eu sair do lugar que eu estava para poder dar tempo de ele chegar. E hoje tem essa questão de que você chama e chega em cima da hora. Então é muito interessante isso. As corridas ligadas ao Uber, elas começaram em 2009, mas em 2015 foi a primeira vez que ela atingiu a marca de um bilhão de corridas. De 2015 para 2016 foi mais um bilhão, então compondo o segundo bilhão de corridas em 2016, em 2017 ela chegou ao número de 5 bilhões de corridas, em 2018 ela chegou ao número de 10 bilhões de corridas. Então, gente, isso mostra como que realmente tem demanda, como o público aprovou, e mesmo assim não tendo regulamentação nenhuma. E que é essa a base que a gente acredita. Uma vez que o mercado se autorregula, ele atende a população. Quando a gente entra com regulamentação, e aqui tem essa regulamentação do prefeito, que tentou passar por decreto, depois foi para a Câmara para ser votada, e passou no primeiro turno já, inclusive, todos os... o trabalho de vocês estão em risco, porque só falta mais uma votação para ela poder valer. Então tem que ficar muito atento a isso, porque já já vai ser votado de novo. E eu vou falar um pouco dessa regulamentação, tanto que ela é danosa para o Estado, que ela simplesmente vai transformar vocês em uma classe de táxi também. Então, já tem muitas corridas, e já mostra que ela é aceita no público e não tem problema. Essa questão, como a própria delegada vai trazer aqui, a respeito da criminalidade que acontece, inclusive, no ano passado, foram 66 crimes, e sendo que 47, na questão da mobilidade urbana, sendo que 47 foi em aplicativos, e 17 foi em táxi, e a gente sabe que a proporção de motoristas é muito maior do que a de táxi, a gente vê que é uma questão comum. Os crimes acontecem, não tem jeito, é inerente do ser humano, a gente sempre vai ter crime, a gente nunca vai conseguir acabar com os crimes. Então, a forma de a gente prevenir esses crimes, como um bom liberal que eu sou, é justamente atuando na punição. E hoje também eu quero até dar essa ênfase, que é justamente nisso. Se a gente tem os aplicativos que estão sendo negligentes com relação aos perfis que estão entrando nele, e aí você coloca perfis falsos, pessoas que vão atender o usuário, que não são as pessoas que eles contrataram, essas empresas, sim, devem ser punidas. E é aí que o Estado entra punindo, e também tem a questão dos próprios consumidores, tomarem a ciência de quais são essas empresas, entender um pouco mais, acho que a Larissa vai poder trazer aqui qual é a empresa que tem mais fragilidade nessa questão, e aí é natural. Se eu vou correr um risco de pegar uma pessoa que não é aquela que eu estou contratando, eu simplesmente não contrato aquele aplicativo mais e passo para o outro. E aí, quanto menos regulamentação tiver, mais aplicativos vão ter para eu poder optar, eu como consumidor. E já a classe trabalhadora, que são os motoristas, eu acompanho bastante, estou em vários grupos de motoristas, eu sempre acompanho a discussão, eu vejo muito como que há muita reclamação de não responder direito os motoristas, às vezes tem algum problema e elimina imediatamente, sem falar nada, sem dar nenhuma satisfação. A questão também, às vezes, tem que ficar atento se está passando o valor correto devido à corrida. Então, tem uma série de questões que a gente vê que os motoristas não são tão respeitados assim, e o que pode melhorar para eles é justamente entrar uma concorrente que vai tratar melhor. E, inclusive, até teve um áudio que eu passei em vários grupos de um motorista falando isso, que foi uma conversa que ele gravou com a Uber, que tinha ligado para ele, e ele explicando tudo para ele, que para ele não interessa mais a empresa. Se a empresa não tem cuidado com ele, ele não quer saber da empresa mais. E, assim, ele falando, tanto que isso que cabe aos motoristas fazer. Assim como os consumidores, a gente escolhe aquela empresa que atende melhor a gente. E, a partir do momento que ela não atende bem, todo mundo fica sabendo os motivos, isso daí não fica escondido, a inquietude repassa para outras pessoas, e aí vão aparecer outros agentes no mercado para poder falar assim, pô, se esse daqui está falhando nisso, eu vou chegar aqui com uma nova empresa, atendendo melhor nesse quesito, e vou puxar todos os motoristas, todos os consumidores para cá. Então, é nisso que a gente acredita. Outro dado interessante, que em 2018, apenas o dado da Uber, já que é a única que disponibilizou, em 2018, nós temos 22 milhões de usuários. São 22 milhões de pessoas que utilizam, que são atendidos pela Uber hoje, e que a gente sabe que não poderia ser atendido da mesma forma com o táxi, porque até eles não competem entre si. Um dado interessante, que quando a Uber entra na cidade, no primeiro momento, o orçamento com o transporte público, ele cai, porque a Uber chega competindo, e tirando eles, etc. Num segundo momento, os próprios consumidores começam a perceber que não vale a pena mais ter carro, e começam a utilizar cada vez mais o transporte público. E daí tem essa diferença, porque, para eu chamar um aplicativo, eu tenho que entrar no aplicativo, chamar, esperar ver se o motorista vai me atender, o motorista chega, várias vezes é cancelada a corrida, por N motivos, aí você tem que chamar outro, o motorista, às vezes, passa direto do meu ponto, tem que dar a volta no quarteirão, e volta de novo. Eu já tive uma reunião que eu trazei meia hora, por causa do aplicativo. O táxi, não. O táxi, você chega, apontou a mão, ele para, e você entra e vai embora. Então, não são, um não concorre com o outro. Muitas pessoas não têm interesse em baixar os aplicativos no seu celular, não tem a, como é que chama? Não tem a característica de ficar mexendo no celular, então prefere usar o táxi mesmo, e isso vai facilitando para todo mundo, porque o transporte vai ficando cada vez melhor. Então, é até interessante que tem esses patinetes agora que chegaram também, que é uma forma também de agregar no transporte público, para quem quer fazer uma corrida rápida, uma coisa mais informal ali, já pode pegar um patinete e ir. Então, se é curto, eu posso ir de patinete. Se é mais longo, eu posso ir de Uber. Se eu tiver compressa, eu posso pegar um táxi. Então, quanto mais opções tiverem para o consumidor, aí sim eu acho que o Estado vai estar prestando o papel dele de defender o direito do consumidor, pois o maior direito do consumidor é a liberdade. E por isso nós somos contra as regulamentações. A gente tem aqui alguns modelos de regulamentações que passaram em outras cidades, e daí eu não vou ficar atentando de cada cidade, como que foi cada cidade, mas eu vou colocar alguns pontos aqui que foram importantes. Primeiro, teve uma lei federal instituindo, a política de transporte urbano, ela foi completada com outra lei determinando que a questão dos aplicativos de mobilidade seria tratada via municipal, e daí algumas cidades começaram realmente, de fato, a regulamentação. As leis atuais, que são mais bem vistas, e é o que acontece mais em geral nas leis, são que elas proíbem a exclusividade do motorista perante um aplicativo só. Então, o aplicativo não pode compor ele como exclusivo, ele pode atender vários aplicativos. institui contribuição municipal, seja via imposto sobre serviços, seja contribuição, seja tarifa de corrida, e até interessante vocês verem que essas tarifas, elas acertam em cheio o consumidor. E, inclusive, em Curitiba, foi pensado da seguinte maneira, quanto maior a corrida for, menor proporcionalmente vai ser o valor cobrado ali, justamente porque as maiores corridas eram feitas por pessoas que vão para a periferia, e assim eles não queriam repassar um custo muito pesado para essas pessoas que têm condição financeira menor. Então, você vê que a ligação é direta. Aumentou o imposto, você atinge o consumidor, e não a empresa. Então, toda vez que a gente ouve falar de aumentar imposto, é justamente tirando do nosso dinheiro, dinheiro do consumidor, onde todo mundo é consumidor, seja de qual bem seja. Outra questão também foi quanto à idade dos carros. Algumas cidades começaram com cinco anos, que poderia ser o limite, viram que estava prejudicando ali, passaram para oito, então a maioria ficou entre oito anos, mas também tem cidades com casos de dez anos, como no caso do Rio de Janeiro. E eles identificaram que, você tendo um carro mais antigo, você conseguia ter mais gente para poder atender, e as pessoas mais humildes poderiam pegar um valor menor. Interessante que eles sempre têm essa ótica de que o empresário quer cobrar o menor valor possível, porque quanto menor o valor que ele cobra, mais pessoas ele atinge, e aí a margem dele fica menor, mas o volume fica muito maior. Então, é aí que ele faz o lucro dele crescer. Então, você vê que até mesmo as discussões das regulamentações, onde tem as melhores práticas, elas são levadas em conta como vai ser o impacto no consumidor final, para que ele não seja restringido, e assim o serviço continua sendo oferecido para eles. Interessante que todas as leis que foram passadas a nível municipal, elas restringem, não são utilizadas, algumas práticas que chegaram até a ser discutidas, como fixação de tarifas, tarifas fixas, com mínimo e máximo, limite de carros, vamos restringir o número de motoristas que pode ter. A gente não tem essa noção, porque são números muito, não tem a clareza desses números, mas fala-se em 75 mil motoristas de aplicativos aqui em Belo Horizonte, e só para fazer uma leve comparação, de táxi está em torno de 6 mil motoristas, então vocês veem que realmente um complementa o outro, e aí querendo limitar o número de motoristas, isso não é interessante, todas as outras leis viram que isso não vale a pena. Outra questão também foi restrição do próprio município, você com carro de Belo Horizonte só pode atuar em Belo Horizonte, você com carro de Vespasiano só pode atuar em Vespasiano, então isso daí é péssimo, e nas discussões dos outros municípios foi visto que isso daí não vale a pena e caiu, e outra questão também é da placa especial, uma placa vermelha, uma placa que seja, poder identificar também isso daí caiu. Sendo assim, gente, eu vou passar só um pouco aqui sobre a regulamentação que está caindo em Belo Horizonte, porque como a gente participa da Comissão do Consumidor, o maior papel que a gente pode fazer é dar transparência e informação para que todos, estou vendo aqui que a plateia está cheia de motoristas, inclusive até agradeço a presença de todos, é muito importante vocês estarem participando disso, para poder pressionar e colocar para fazer. Assim, eu vou aproveitar esse momento para poder explicar para vocês o tão maléfica que vai ser essa lei que já passou no primeiro turno, e que vai ser colocada em votação para o segundo turno. E também nós estamos sendo filmados aqui, estamos sendo transmitidos, tem na Assembleia também na internet, e os usuários depois possam ver, até mesmo estou vendo que o MBL está aqui, provavelmente vocês poderiam dar um pouco mais de visibilidade para isso, eu vou colocar no meu site também, os próprios motoristas entendendo essa questão como negativa, fiquem à vontade também de pegar falas minhas e colocarem lá também, para poder realmente não deixar passar essa regulamentação. Uma regulamentação que entrou via decreto, um decreto do prefeito, que caiu porque não era de iniciativa dele, e aí ele passou pela Câmara e começou um projeto de lei para poder passar pela própria Câmara e assim ser votado lá. Os pontos que eu quero trazer, principalmente, é a questão de que o motorista agora vai ter que ser pessoa jurídica. Então, se vocês não têm a familiaridade em lidar com pessoas jurídicas, em ter documentação, vocês vão ter que contratar um contador, vão ter que contratar um advogado, e aí aumenta o custo. E aí vocês começam a entender que regulamentação restringe. Todo mundo que está aqui, provavelmente, se falar que tem que contratar um advogado e um contador, uma parte vai sair, e vai ficando menos, e vai ficando menos, e vai ficando menos. E, quanto mais restringindo, poucas pessoas vão deter o poder de poder utilizar daquele serviço, e aí vai ficar mais caro, vai ter menos opção, enfim. Então, por isso que a gente é contra a regulamentação. Aqui também fala que, indo contra as boas práticas das outras leis municipais, é colocando que somente carro com placa de Belo Horizonte poderá rodar em Belo Horizonte via aplicativo. Isso, para mim, é um absurdo, porque acaba virando uma questão de, será que está querendo incentivar apenas a arrecadação municipal ali, por isso que é focar isso? Então, está indo totalmente, frontalmente, contra o próprio consumidor. E até mesmo os motoristas, que podem pegar viagens mais longas, vocês não vão poder ir mais para Confins, vocês vão perder as passagens para o aeroporto. Estabelece que o preço público será definido como instrumento regulatório para a utilização do serviço viário, urbano e municipal. Qual o preço público? Como é que esse preço público vai voltar como instrumento regulatório? Está muito subjetivo. A gente fica, literalmente, na mão deles depois. Passou a regulamentação, eles fazem o que eles quiserem. E até aqui, na mesma questão, ainda vira e fala assim, fixar metas e nível de equilíbrio da utilização do sistema viário. Sabe qual é o meu equilíbrio da situação do sistema viário? O máximo que puder. Porque quanto mais tiver motoristas atendendo a população, mais o custo cai, mais tipos de aplicativos tem, mais opções eu tenho. Estou sabendo já que estão lançando o aplicativo LGBT, exclusivo para LGBT. Tem um aplicativo que é do Taxi, o TSX2. Então você vê que começa a compor vários tipos de opções diferentes para a gente, que é bem interessante. E aí vira e fala assim, o nível de equilíbrio. Qual é o nível de equilíbrio? O nível de equilíbrio, para mim, é o máximo que se pode oferecer, porque aí a gente tem realmente um serviço à disposição a toda hora. fala ainda de critérios para autorização de quem quer ser motorista. Não define os critérios, mas define que a BH Trans vai definir esses critérios. E, como eu digo, todo tipo de regulamentação, se está falando em critérios, está falando em questão de segmentar, de tirar pessoas que, às vezes, não podem entrar mais, que, por algum motivo, eles colocam um critério lá, que eles não possam entrar mais, e é menos pessoas, menos motoristas atendendo. Fala em definir tarifa do serviço cobrado, do usuário de serviços. Que nem eu te falo, fica muito vago, está muito vago. Só fala que vai definir a tarifa. Qual vai ser o preço? E esse preço vai impactar diretamente no consumidor, e o consumidor, vendo que o preço subiu, ele vai utilizar menos. Até um dado interessante, a média que o consumidor utiliza por mês é R$ 300,00. E isso tende a subir. Eu vejo o tempo inteiro, não sei se vocês também entendem isso, mas eu vejo o tempo inteiro as pessoas fazendo conta. Será que eu compro um carro, ou será que eu uso aplicativo? O tempo inteiro a gente está vendo isso. E só as pessoas que se utilizam muito o carro mesmo, que elas vão lá e mantêm o carro. Então, basicamente... Ah, tem um outro aqui também que eu achei um total absurdo, que é a questão de que o motorista vai ter que ter uma aprovação, um curso para prestação de serviços de transporte de passageiros. Ou seja, a própria BH Trans vai falar qual é o melhor jeito de atender o consumidor? Eu acho que quem fala qual é o melhor jeito de atender o consumidor é o próprio consumidor. E por isso tem aquelas estrelinhas ali no final, que a gente vê até muitos consumidores falando assim, ah, eu peguei um carro ruim, mas eu gostei tanto do motorista, fiquei com dó de dar uma estrelinha negativa para ele, eu vi que o ar-condicionado não estava funcionando, eu tive dó de não dar... E aí a gente repete, não pode ter dó, por causa que é ele dando o sinal que o serviço melhora e o serviço continua. Quando você preserva o que é ruim, você sacrifica o que faz o bem mesmo. Aqueles motoristas que realmente preocupam em deixar o carro todo bonitinho, atendem com total profissionalismo, esses ficam penalizados por aqueles que não atendem bem e chega no final, o consumidor fica com dó de dar. Então não pode ter dó, tem que ser justo, que eu acho que é o certo. Enfim, acho que ficou claro para vocês o tanto que essa lei é danosa, o tanto que vai restringir vocês, são 75 mil motoristas, a gente está aqui com pessoas que têm uma certa representatividade através dos seus próprios grupos de motoristas, então temos sim que fazer pressão, e aí vocês podem contar comigo, eu vou já me interar de quanto vai ser a votação no segundo turno, vamos ver se a gente faz um movimento de pressão, de cobrar os vereadores, são só 41 vereadores, cobrar vereador por vereador, qual é o posicionamento dele com relação a isso, porque eles marcam a votação, se tiver lá a pressão popular, eles deixam de votar. E aí de repente a surdina vai lá e passa. Então a gente precisa fazer essa pressão antes, acho que a gente pode estar... Então acho que a gente pode estar vendo se a gente consegue se organizar, que é isso que os liberais acreditam, na organização social civil, onde as pessoas mesmas trabalham em prol do Estado, ao invés de esperar o Estado falar o que é melhor para elas, e a gente vai cobrar de cada vereador qual é o posicionamento dele. Para quando chegar a lei e ele for votar, a gente já sabe qual é o voto dele, e a gente não precisa ficar fazendo ronda, esperando se vai colocar em pauta ou não, porque a gente já vai saber quem é contra e quem é a favor. E aí, gente, deixa bem claro que essa lei, quando prejudica o Uber, ela, pelo fato dos taxistas, ainda está nesse primeiro momento, onde tem muita concorrência, que ainda não chegou no segundo momento, onde a população em massa vai para o transporte público e ficam muito incomodados, isso está beneficiando eles, eles entendem isso. E eles, sim, têm uma categoria muito unida, todas as nossas manifestações, vocês sabem muito bem disso, que eu já vi vocês lá na Câmara também, o Paulo também está sempre lá, todas as nossas movimentações, conta com uma minoria. Os taxistas são esmagadores, têm uma presença muito forte, inclusive teve uma aqui na Assembleia, que eu vim há uns, sei lá, uns três anos atrás, não sei, que, cinco anos, pois é, cinco anos atrás, onde tinha quatro mil pessoas, e só tinha quarenta pessoas, ah, você vai passar aí ótimo, e só tinha quarenta pessoas defendendo o Uber, e não tinha nenhum motorista, eram só quarenta pessoas, o pessoal do SFL, que está aqui representado pelo Edivar, o pessoal do IFL, que é o instituto que eu faço parte, que a gente estuda liberalismo, então é muito importante vocês também estarem ali em cima, cobrando dos seus representantes municipais, que essa lei é deles, cabe a eles, para poder não deixar passar isso. Dito isso, eu vou dar abertura a ouvir os convidados, a princípio, eu vou ouvir primeiro o... Ok, então eu vou ouvir primeiro a delegada Larissa, que é a representante da segurança, e que conseguiu deflagrar essa quadrilha, e que pode explicar um pouquinho como que isso foi feito. Ah, está. Ah, está. Ok. Ótimo. Só deixar bem claro que nós estamos ao vivo na TV Assembleia, sendo assim, essa reunião é interativa, as pessoas que estão em casa podem mandar e-mails com perguntas para a gente poder tratar aqui, e sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu vou ler primeiro, Larissa, antes de dar a palavra, só vou ler quem está sentado aqui na mesa com a gente, que é a delegada doutora Larissa Mascote, delegada da Polícia, titular da 4ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, o Paulo Xavier Júnior, presidente da Fama, que é a Frente de Apoio Nacional aos Motoristas Autônomos, depois é o Gabriel Sapucaí, que é diretor do Instituto Liberal de Minas Gerais, depois o Cláudio Costa, que é coordenador do Movimento Brasil Livre de Belo Horizonte, que é o MBL, depois o Tiago Dairel, que também é um dos coordenadores do MBL, o senhor Gilberto Abreu, que é líder do movimento Motoristas Juntos Somos Melhores, começando de trás para frente lá, o senhor Warley Leite, que é membro do Clube do Motorista, depois dele, o Frederico Glaucio, que é membro do grupo Mobilidade Minas Gerais, o senhor Paulo Alves Rocha Chamedi Edivar, porque eu sempre vejo você junto com a Edivar, o senhor Paulo Alves, que é coordenador local do Students for Liberty, e até aqui eu faço uma referência ao Students for Liberty, ontem eu vi uma palestra do presidente mundial deles, e vocês realmente ajudam muito a gente levando o liberalismo para as escolas, onde não tem essa opção dos autores liberais que a gente tem, e que criam grupos de estudo e realmente estão transformando o Brasil. Então, aqui é um agradecimento em público. E aqui é o senhor Gilberto Dias de Souza, que é gerente do PROCON da LMG. Assim, com a palavra, a senhora Larissa, antes, queria... Por favor, pode falar. Fala depois. Boa tarde. Queria agradecer a presença, o convite de participar hoje da audiência pública. Eu estou aqui representando... Eu estou aqui representando a delegacia especializada de combate à violência sexual. Recentemente, nós apuramos um delito de estupro ocorrido a bordo de um veículo de aplicativo. A vítima nos procurou, falou que o motorista teria trancado as portas do veículo e teria, mediante violência, obrigado a realizar sexo oral nela. A gente começou a investigar esse caso, solicitamos à empresa de aplicativo os dados desse motorista e, para nossa surpresa, quando a gente teve acesso a esses dados, a gente viu que o motorista, na verdade, estava usando um nome falso. A CNH dele era da Bahia, não tinha endereço cadastrado na empresa. O telefone a gente ligava e ninguém atendia, não completava a ligação. E aí a gente ficou naquela situação de não saber como ia apurar esse delito. Felizmente, a gente conseguiu chegar até o motorista através da placa do veículo e, aí, quando nós chegamos até o motorista, ele nos confessou que ele comprava perfis falsos de uma dupla de criminosos daqui de Belo Horizonte. Nós, então, fomos até a casa dessa dupla. Chegamos lá com um andar de busca e apreensão e, no local, a gente prendeu eles em flagrante, com grande quantidade de material para falsificação de documentos. E estavam também com várias... Tinha placa de veículo falsa, muita CNH falsificada, certificado de registro de veículo falso e 30 chips de telefones, 300 chips de telefones que eram utilizados para a criação de contas em aplicativos. O que significa, aí, mais ou menos, que eles criaram 300 contas falsas em aplicativos. A maior parte dessas vendas era feita, segundo eles, para motoristas de Belo Horizonte. Então, a gente acabou prendendo esses dois em flagrante. Descobrimos que existia um mercado ilegal de vendas de perfis falsos. Eles falaram que eles não eram os únicos a venderem esses perfis. falaram que, se você digitar em rede social, procura o perfil falso, que encontra facilmente outros vendedores, enfim. E confessaram que venderam, pelo menos, 100 contas falsas para pessoas que ou eram banidas por algum motivo ou pessoas que não conseguiam se cadastrar. A gente, eu, como delegada da Delegacia de Combate à Violência Sexual, a gente tem alguns dados, em Belo Horizonte, que é onde nós atuamos, do ano passado até agora, a gente tem informação concreta de pelo menos 26 crimes sexuais em Belo Horizonte, de 2018 até agora, até final de março de 2019. Desses 26 delitos sexuais, 25 foram praticados a bordo de aplicativos. Eu queria dizer que eu não sou contra, eu, particularmente, eu não sou contra, eu sou super a favor que existam os aplicativos. Eu não estou falando só de aplicativo. Estou falando de... Existem esses dados também, tem aplicativos de táxi também, não estou falando só de aplicativo que não é de táxi. Então, assim, eu só acho que a gente precisa pensar nessas normas de segurança que estão sendo exigidas para cadastro de motoristas, porque esse ano a gente anotou um aumento desses delitos. São pelo menos três delitos por mês, em 2019, de crimes sexuais em Belo Horizonte. e é um preocupante, essa... Eu não conheço a política, as normas que são exigidas por cada empresa. Eu estou aqui para falar do nosso trabalho enquanto delegacia especializada e para... Como sociedade, como mulher, porque as mulheres são vítimas desses crimes, 100% das vítimas são mulheres. Então, assim, enquanto mulher, enquanto sociedade, é preocupante essa questão das normas para cadastro motorista, porque o que a gente notou é que, pelo menos dessa empresa específica, que não está sendo exigido endereço, comprovante de endereço, não há sequer um endereço cadastrado, parece que são documentos, fotocópias, fotocópias que são analisadas pelo meio virtual, e pessoas que... Qualquer... A impressão que a gente dá é que qualquer um consegue se cadastrar como motorista de aplicativo. Então, acho que, para a segurança até dos próprios motoristas, das pessoas que andam nesses aplicativos, é importante que a gente tenha um aumento, que a gente pense em aumentar a segurança para efetivar esses cadastros de motoristas. Eu vou ler aqui um trecho do interrogatório desse autor, que ele falou o seguinte, que o declarante edita os documentos enviados pelo interessado na conta falsa, que cria contas falsas para o cliente com dados de terceiros, que no início o declarante usava a própria foto do cliente para ser identificado no perfil do aplicativo, mas depois passou a editar no Photoshop as fotos dos clientes para se assemelharem às pessoas que tinham a CNH utilizada, que pegou os documentos de veículos de uma empresa em que trabalhou, pois eles seriam eliminados por estarem vencidos, com o objetivo de criar contas em veículos distintos para não chamar a atenção da empresa, que apesar dos documentos estarem vencidos, ele editava a data de vencimento dos documentos, que utiliza chips da operadora de telefonia X, que eu não vou mencionar, porque os números estão expostos do lado de fora da embalagem, e dessa forma o declarante não precisa se quer cadastrar o CPF para utilizá-lo, que vende perfis por 300 reais sem garantia e 500 reais com garantia de um ano, que sabe que existem outras pessoas que fornecem o mesmo serviço, de vendas de contas falsas, que se o interessado entrar no Facebook e pesquisar procura o conta de aplicativo, certamente achará muitas pessoas oferecendo serviço, que a empresa X não pede endereço para cadastro, apenas telefone. Já a empresa Y pede informação de interesse e não confere. Então, assim, eu venho aqui mais uma vez sugerir também a questão da conta bancária, a gente nota que a pessoa que pode colocar para receber uma conta bancária em nome de um terceiro, que não é um motorista, eu também acho que isso acaba tendo implicações na questão da segurança, o chip, que não precisa estar cadastrado em uma operadora para a criação da conta, os documentos, pelo que a gente percebeu, são conferidos por meio virtual e por meio de fotocópias, o que facilita a falsificação, o comprovante de endereço, também, segundo a informação que nós temos, não é pedido e, quando é pedido, não é conferido e a foto da CNH também, nesse caso que a gente investigou, a foto que constava no aplicativo, na empresa, era de uma pessoa negra, completamente diferente da foto do motorista que estava rodando com o carro. Então, a minha contribuição aqui, enquanto delegada, é mostrar falar para vocês um pouco dessa operação que foi realizada pela Delegacia de Combate à Violência Sexual, agradecer também a minha equipe que tem trabalhado com muito zelo, de forma árdua, para poder investigar esses delitos e responsabilizar os autores. Larissa, muito obrigado e faço aqui, em nome do Estado de Minas Gerais, o agradecimento público sobre o seu serviço prestado, com certeza, você está trazendo mais seguranças para a gente. Queria aproveitar para registrar a presença do vereador Gabriel Gusmão, da Câmara Municipal de Teoflotone. Muito obrigado pela sua presença. Quer falar alguma coisa, João Vitor? Ah, e o João Vitor também, deputado, aqui está... Eu vou apresentar um requerimento, mas, no momento que o senhor considera apropriado, sobre uma outra questão, inclusive, senhor presidente. Está ok, obrigado. Sendo assim, eu passo a palavra para o segundo orador, que será o Paulo Xavier, presidente da Fama. Dez minutos, viu? Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que o Bartô fez. É muito importante esse tema. E agradecer... Paulo, só um detalhe, desculpa, cinco minutos. E eu quero agradecer os motoristas que estão aqui em peso. Eu acho que o auditório ficou pequeno, eu creio que ali fora deve ter uma plateia muito grande, porque esse tema muito nos interessa, nós somos os maiores preocupados com relação a essa questão da segurança, e eu gostaria de dar mais algumas informações aqui, acrescentar aquelas que o Bartô já citou. Nós tivemos há duas semanas o acesso ao número de Belo Horizonte, da Uber, de motoristas, são 35 mil cadastros. em Belo Horizonte. Eu creio que, somando aí, agregando a 99, a Uber, a Cabify, a gente vai ultrapassar o número de 60, 70 mil. São um milhão e meio de usuários na Grande BH, é um número muito expressivo, os aplicativos caíram nas graças da população, são 90% da população, que aprovaram esse serviço de mobilidade na cidade. Nós ficamos muito tristes, vamos falar a palavra certa, com essa realidade que foi apresentada. Essas notícias que sempre rodam os jornais, elas mancham, de alguma forma, a nossa atividade, o nosso trabalho. Então, nós somos totalmente solidários com essas investigações, sei que todos que estão aqui pensam da mesma forma, entendo que os principais que deveriam estar aqui não estão, que são os aplicativos, não sei se eles foram acionados, porque a maior contribuição para esse tipo de fraude, a fraude, a conta fake, a gente enfrenta isso diariamente na nossa atividade. Então, os principais seriam os aplicativos, porque eles detêm ali todo o mecanismo, a tecnologia para poder desenvolver ferramentas e barrar esse tipo de fraude, esse tipo de contas fakes, que aparece, a gente chama de conta fake, e eles não, infelizmente, não estão presentes. Os motoristas que andam corretamente são muito prejudicados, não só a sociedade. Eu até comentei com a equipe do Bartô, com ele também, da necessidade de a gente ter aqui uma polícia preventiva também, a PM, porque nós, como motoristas, nós somos usuários também do sistema, nós somos clientes também, nós não somos, a nossa causa nessa questão da segurança, ela não é assistida. Eu tenho dois anos e meio que eu rodo nos aplicativos, nunca fui abordado, não tem abordagem policial, e nós, aqueles motoristas que andam corretamente, eles têm todo, eles andam com o carro em dia, a documentação, e não tem o que temer. Então, a gente entende que é necessário fazer uma prevenção e uma abordagem maior aos motoristas de aplicativo. A gente trabalha muito na noite, 24 horas, então, tem motorista que pega o turno da noite, outros do dia, e a gente fica aí pela rua, e o maior, nós somos vítimas de muito assalto, hoje a gente chama que a nossa modalidade é o assalto delivery, o número é muito alto. Esse ano, nós estamos em abril, nós já tivemos dois latrocínios, o roubo seguido de morte, tivemos um assassinato de motorista de aplicativo, e tivemos duas tentativas, nós estamos com dois parceiros que estão entre a vida e a morte lá no Risoleta Neves, um foi agora semana passada. Então, a gente clama por isso, por segurança. Recentemente, eu estava até compartilhando com a doutora Larissa, há um mês atrás, eu estive procurando a Polícia Civil, o Comando Geral, para que a gente possa contribuir, de alguma forma, com esse tipo de situação que mancha a nossa categoria, que são essas contas fakes, mas eu entendo que é importante também ter um olhar para o motorista. Esses motoristas estão aqui, com certeza, porque eles estão sendo, assim, passando muita dificuldade na rua com relação a essa questão da segurança. Nós estamos, assim, um pelo outro. Nós temos grupos que a gente desenvolve algumas estratégias, vamos dizer assim, para melhorar a segurança nossa, mas o poder público está ausente. E os aplicativos, idem. Isso aqui é muito fácil de resolver, não precisava nem dessa audiência pública, é só notificar essas empresas, cobrar delas um cadastro mais rígido, cobrar mais um critério melhor. Não importa se for necessário ser presencial, pegar no documento, eu acredito que hoje a tecnologia veio para avançar, eu tenho conta hoje no Banco Inter, eu faço um depósito de cheque com a foto. Somos favoráveis a essa liberdade, nós entendemos que mudou, mudou muito nos últimos anos essa questão. Então, existem meios tecnológicos para se fazer isso, e elas são empresas de tecnologia, então, basta elas criarem uma rotina mais criteriosa e tudo, para conseguir barrar esse tipo de conta-fícara. Isso é muito fácil de resolver, isso não é difícil, isso é muito simples, não precisava nem dessa audiência pública. Agora, o que a gente, o que o nosso clamor é pela segurança desses pais de família que estão na rua. Eu sou motorista, dirijo todos os dias, e é tenso, é tenso, nós colocamos bandido dentro do nosso carro, não sabemos, e levamos, somos assaltados, aqui eu falei de algumas mortes e tentativas de assassinatos, mas roubo é diário, então, são furtos de carro, prejuízo ao patrimônio, são diversos. Então, eu até já deixo aqui o convite, eu até sugeri para você, Bartô, chamar o comando geral da PM para participar, não sei se foi possível, mas é muito importante a gente debater essa segurança do motorista. Ok. Paulo, muito obrigado pela contribuição, realmente, aqui não era um intuito para poder ir debatendo já com a própria polícia, polícia militar, mas sim, dá para a gente fazer, pensar mais para frente em outra oportunidade, que apareça mais um motivo que traga para a gente estar fazendo uma audiência pública e a gente pode trazer isso também para poder conversar. Eu vou abrir a palavra agora para o Cleitinho, deputado Cleitinho. Boa tarde a todos. Deixo aqui, meu mandato está à disposição de vocês para trabalhar para vocês também. Uma coisa importante, qual é a importância que tem os motoristas de aplicativo? Além do consumidor final, que ele tem toda a liberdade de mercado para poder escolher, as pessoas que estão aqui como vocês aqui não ficarem desempregadas, vocês estão como motoristas de aplicativo hoje para não ficar desempregados. Então, vocês têm todo o meu respeito, eu acho que a política a gente tem que sempre ter a compaixão de sempre colocar no lugar do próximo. Aqui não é motorista de aplicativo versus, contra, taxista, não tem nada disso, o sol nasce para todos, como nasce o sol, nasce para o taxista, tem que nascer para vocês também. Agora, a gente tem que colocar um assunto aqui que é importante, que é a questão da lei. Porque é o seguinte, eu já fui vereador e agora estou como deputado. Se essa lei passar, adianta depois chorar, porque não é chorar, a lei de derramar. Entendeu? Então, como o Bartô disse aqui, tem que reunir, tem que lutar para isso, porque depois que passar, não adianta lamentar. eu vi uma situação da questão dos motoristas, principalmente os trocadores, lá na minha cidade tirou os trocadores. Ô, Cleitinho, mas o mundo hoje está atual, beleza, a questão que a gente questiona muito é o motorista fazer a dupla função, aí que é o erro. O dia que colocar todo aplicativo para a pessoa comprar já o cartão, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente acha errado é o motorista fazer a dupla função. Mas por que eu estou falando isso? Porque vai tentar voltar com isso agora, não volta, não tem jeito mais. depois que a lei é aprovada, não adianta chorar a lei derramada. Então, eu acho que alguns vereadores da cidade de Belo Horizonte deveriam estar aqui, todo respeito a eles, que eu não conheço, mas depois que passar, não adianta chorar, não. Então, está aqui, deixo meu mandato à disposição de vocês aqui, a audiência pública é para ouvir, é para ouvir vocês, então, o que eu puder fazer para correr atrás para vocês aqui, deixo meu mandato e meu gabinete à disposição, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Cleitinho. Até mesmo comentar um negócio, Paulo, a gente chamou, sim, o Pedro Santos, que é diretor da Uber, a gente chamou a Ana Beatriz Araújo Almeida, que é diretora da 99 Pop, e a gente chamou a Thaís Machado, diretora de Relações Institucionais da Cabify, que estavam para confirmar, estão ausentes, também chamamos o pessoal da Coopertax, TSX2 e outros aplicativos também, tá? Só para registrar. Passar a palavra agora para o Cláudio Costa Pereira, coordenador do Movimento Brasil Livre. Alô? Esse aqui está funcionando. Bom, eu sou coordenador do Movimento Brasil Livre e nós, desde o início, defendemos os aplicativos, nós, até, ouvindo a doutora delegada sobre os problemas de segurança, ficamos preocupados com esse problema também, e é uma coisa que não é só dos aplicativos, a gente tem problema de segurança no Brasil em todas as áreas, em todos os lugares, não importa qualquer coisa que você fizer, você aqui, saindo de casa, tem perigo por conta da violência, vivemos em um país violento, e os próprios motoristas dos aplicativos sofrem muito com esse problema de violência. Nós, desde o início, defendemos a livre iniciativa, o livre mercado, e nós reconhecemos que houve uma revolução nessa parte de transporte público quando os aplicativos chegaram alguns anos atrás e começaram a competir, a mudar o mercado. Hoje em dia, eu diria que a maioria da população usa os aplicativos e táxis também, de acordo com o momento, com a necessidade, e, tendo essa liberdade, melhorou muito a vida do usuário, e a gente tem sempre que pensar no usuário, naquele pessoal que precisa de usar o serviço e tem essa disponibilidade. Então, nós, do MBL, que defendemos essa livre iniciativa, estivemos sempre apoiando o pessoal dos aplicativos e sempre trabalhando para que esse mercado se desenvolva da maneira mais livre possível. Eu, particularmente, não tenho muito mais o que falar, então, eu vou parar por aqui, vou deixar o meu colega aqui falar um pouco mais sobre os aplicativos e o MBL na defesa dos aplicativos. Agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Muito bem. Agora, eu vou passar a palavra para o Gilberto Dias Souza, que é gerente do PROCON. Boa tarde, senhor presidente, deputado Bartô, deputado Cleitinho, deputado João Vitor Xavier, os demais convidados que estão presentes à mesa, o público na galeria, os telespectadores da TV Assembleia. E, inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer o convite formulado ao PROCON e parabenizar a comissão pela iniciativa de trazer esse gravíssimo tema para debate. Porque, no nosso entendimento, está havendo um grande retrocesso no quesito segurança do transporte de passageiros de aplicativos. E por que eu tenho dito isso? Eu queria só pedir autorização ao senhor para passar uma reportagem sobre aquela audiência pública que o senhor mencionou, o deputado João Vitor Xavier estava na época, só para fazer um resgate histórico da quantidade de pessoas que já se empenharam, quantos deputados dessa casa pressionaram, se desgastaram politicamente, para que o aplicativo tivesse hoje a aceitação que ele tem, para que a gente perceba hoje que os próprios motoristas sejam prejudicados hoje pela ganância das empresas. Então, eu queria pedir autorização só para passar essa reportagem, ela é rápida, de dois minutos e trinta, e depois eu só concluo o meu raciocínio. Ok, fique à vontade, só deixar um recado aqui para quem está em pé, foi colocado cadeira ali fora e a televisão está passando também, se quiser sentar, fique à vontade. Pode passar o vídeo, por favor. É porque a reportagem, senhor presidente, ela vai trazer o teor e o desgaste que foi dessa audiência pública em 2015. Ela foi realizada com a participação de membros de quatro comissões temáticas aqui da casa. Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de Assuntos Municipais e Regionalização, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, do Trabalho da Previdência e de Ação Social. Então, enquanto isso, eu vou desenvolvendo aqui, porque o que nos preocupa é que quantas pessoas já trabalharam para esse tipo de avanço, para esse tipo de melhoria. hoje nós temos o Supremo a ponto de pautar a qualquer momento o debate de um recurso extraordinário a respeito da legalidade dos aplicativos. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator... Ah, tá. Então, deixa eu só passar a reportagem ali. Pode liberar? Tá, enter? protesto hoje em Belo Horizonte contra o serviço de transporte oferecido pelo aplicativo Uber. Os taxistas se manifestaram na Assembleia Legislativa durante um encontro para discutir o projeto de lei que trata do assunto. Duzentos taxistas, segundo a Polícia Militar, foram para a Assembleia Legislativa. Eles se reuniram na entrada do prédio onde foi realizada a audiência pública. Eles trouxeram cartazes pedindo o fim do aplicativo Uber que cadastra motoristas de carros particulares para prestar o serviço pago de transporte de passageiros. Hoje, infelizmente, nós já arcamos com prejuízo na média de 30% e isso já mostra que a tendência de um sucateamento no sistema onde o taxista troca os veículos com três anos de uso e vai passar a trocar com a vida útil máxima, cinco anos, se isso não for interrompido, cessado. A lei de mobilidade urbana, que é uma lei federal, tipifica os tipos de transporte que existem no Brasil. E lá está bem claro que você tem transporte individual público, que é táxi, transporte individual privado, que é o tipo de transporte que os motoristas parceiros da Uber fazem. Então, o que a gente precisa é de uma regulamentação. Quando a representante do Uber foi para a mesa, houve vaias. Os deputados convocaram o encontro diante da polêmica entre os dois serviços de transporte. estudantes que são a favor do aplicativo também participaram e houve mais protestos por parte dos taxistas. O projeto de lei que proíbe o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos como o Uber já havia recebido parecer favorável em duas comissões aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A de Constituição e Justiça e a de Transportes. Agora, o projeto deve seguir para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para só então ir a plenário. Hoje, o projeto continua a sua tramitação, mas vale lembrar que o poder executivo municipal tem uma responsabilidade singular para tomar uma providência que vise a regulamentação e dessa forma equacionar o problema. Hoje, na Câmara Municipal, há sete projetos que tratam do Uber. A Assembleia Legislativa informou que mil pessoas participaram da audiência pública. E nessa madrugada, segundo a Polícia Militar, o motorista do Uber ficou ferido depois de ser agredido na capital. Então, senhor presidente, eu tomei a liberdade de trazer essa reportagem justamente para fazer esse resgate histórico do sacrifício que inúmeras pessoas desprenderam, quantas pessoas colocaram a sua capacidade técnica à disposição. Aponto, como eu disse há pouco, do ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto, no item 8, dizer, como já pude registrar, a livre iniciativa funciona como um dos fundamentos do Estado brasileiro. É uma realidade, uma expressão da ideia geral de liberdade e assegura como regra geral que as pessoas sejam livres para suas escolhas existenciais e profissionais. E, especificamente, como um princípio geral da ordem econômica, a livre iniciativa consiste na liberdade de iniciar, organizar e gerir uma atividade econômica. Ou seja, eu estou achando que nós chegamos num ponto em que todo esse esforço que foi feito está sendo colocado a perder justamente pela ganância dessas empresas de aplicativo que, desrespeitosamente, não compareceram, não responderam ao convite feito pela comissão. Então, eu gostaria também de, respeitosamente, sugerir ao senhor que a gente aprovasse um requerimento oficiando o PROCON do Ministério Público para que abra uma investigação em tempo recorde justamente para trabalhar essa questão da segurança também dos motoristas que já são prejudicados pela descaracterização dos veículos quando eles utilizam, o que dificulta a abordagem policial. Eu não sei se ainda é rotina da Polícia Militar uma operação que até há pouco tempo chamava Parapedro, então facilitava bastante essa abordagem, porque as pessoas eram abordadas, era analisada a documentação, então eles já estão sendo duplamente prejudicados por essa dificuldade da polícia saber quem é motorista, quem não é. Então eu acho que as empresas têm que ser chamadas sim a responsabilidade, porque depois de todo esse sacrifício para encerrar a gente sentia que retornando a quase que a estaca zero cadastramento de forma virtual, então veículos sem a mínima condição de rodar, então a gente percebe que aqueles motoristas como foi dito aqui que respeitam, que preocupam com o consumidor, eles são prejudicados, porque eu sei que eu tenho amigos que comentam desde que eu fui convidado para essa reunião, eles falaram que caiu demais a qualidade e a gente percebe o porquê disso. Justamente aqueles motoristas que prezam pelo trabalho correto, eles são prejudicados, inclusive a gente está tendo acesso a essa informação até agora por uma quadrilha. Então eu gostaria de sugerir ao senhor e ao deputado Cleitinho também a aprovação de um requerimento para que a gente oficie o Ministério Público para que ele apure em tempo recorde esse tipo de procedimento desrespeitoso das empresas de aplicativos. Sim, muito obrigado, Gilberto, já pedi aqui para providenciar esse requerimento, provavelmente não vai ser votado hoje por falta de coro, mas assim que tiver possível nós vamos votar para poder passar, acredito, não é, Cleitinho? Faz todo sentido, e até mesmo porque é isso que a gente quer, a gente não quer regulamentação, a gente quer apenas boas práticas, e as boas práticas é um princípio, não são regras, então você não tem lacuna, você faz uma regra, você tem lacuna, você pode mexer nela, você faz uma regra, você fica engessado, você fica ali, passa o tempo, melhora a tecnologia, você está engessado, agora quando você vai por princípios, que é boas práticas, e que isso é uma coisa já subentendida, quando há negligência, quando há desrespeito ao direito da liberdade, direito da propriedade, direito da vida, aí sim que o Estado tem que atuar punindo, e por isso que eu friso aqui novamente que eu sou totalmente contra essa regulamentação por parte dos aplicativos. Passar a palavra agora para o senhor Gabriel Sapucaí, do Instituto Liberal de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde aos presentes. Eu queria inicialmente agradecer, Bartô, você e a sua equipe pelo convite, pela oportunidade. Cumprimentar os demais integrantes da mesa, cumprimentar, sobretudo, o pessoal que lota aqui, que ficou pequeno, eu tenho o costume de vir aqui nesta casa, ir à Câmara Municipal, e acho muito proveitoso, muito interessante, quando tem gente. Essa casa é uma casa de pressão, o legislativo seria o poder ou a função mais próxima, mais sujeita à pressão, e acho muito interessante quando a população, que é destinatária das normas e das demais ações que são aqui praticadas, vem e participam. e o destinatário da norma pode se conceber também como seu criador vindo, participando, trazendo os seus requerimentos, tendo os seus representantes aqui. Então, queria cumprimentar também quem deixa o trabalho hoje para vir aqui. Bom, eu sou até suspeito para falar, porque eu uso transporte de aplicativos quase que diariamente. hoje já foram três vezes de aplicativo e uma vez no táxi. Então, acho que assim, o transporte de aplicativo foi muito interessante em Belo Horizonte, ele fez uma evolução, gerou uma evolução muito grande no transporte em Belo Horizonte, porque a gente era acostumado a não ter direito de escolha, você tinha apenas e tão somente o táxi e era um serviço já, muitas vezes, sem grande esforço. O pessoal deve se lembrar que a quantidade de carro velho, de motorista que não tinha muita educação, etc. E me parece que com o avanço dos aplicativos, o próprio táxi melhorou. Hoje a gente vê nas ruas táxis melhores, carros melhores, motoristas mais interessados em atender bem ao passageiro, me parece que foi bom até para o táxi. Além da questão do usuário, eu ando sempre de táxi e nos aplicativos, converso muito e parece que os aplicativos foram uma situação muito interessante daquilo que o Cleitinho falou, de quem estaria desempregado se não fossem eles. Com a baixa, sobretudo no mercado imobiliário, que em Belo Horizonte sempre foi um grande incentivador, um grande gerador de emprego e renda, muita gente ali, a quantidade de engenheiros, de arquitetos, de gente que era supervisor de obra, que hoje estão na Uber, na Cabo Fai. Esperamos, não é, Cláudio, que o plano diretor não passe, porque senão essa situação ruim do mercado imobiliário vai prosseguir por um bom e longo tempo. Mas me parece muito interessante a forma como a quantidade de gente que estaria hoje desempregada se não fossem esses aplicativos. Não raras vezes nós encontramos gente que trabalhava no mercado imobiliário, de pequenas empresas que fecharam, de vários outros setores que migraram para a Uber, para a Cabo Fai, para a 99, para mais de uma eventualmente. Então, acho que é muito importante nós discutirmos aqui sempre formas de melhorar a mobilidade, a melhoria da mobilidade passa por essa realidade que melhorou muito a nossa mobilidade urbana, que são os aplicativos. Então, acho que nós temos que nos mobilizar contra esse projeto de lei que foi sendo votado na Assembleia. Porque imagine você ter que constituir agora uma pessoa jurídica para exercer o cargo da Uber. Quer dizer, imagine uma pessoa que faz poucas viagens, que por N razões não pode se dedicar eventualmente o dia inteiro. Olha o custo disso. Olha a dificuldade que as pessoas vão ter. Não bastasse o Estado nos tomar cinco meses de imposto por ano quer dificultar ainda essa liberdade e o direito de trabalhar desses motoristas. Então, acho que vai ser muito importante nós nos unirmos contra esse tipo de regulamentação que seria extremamente danosa. Eu queria saber da delegada só o seguinte, teria alguma medida que vocês entendem, a polícia entende que seria eficaz para evitar novos crimes, algum tipo de boa prática pelas empresas? O que vocês entenderiam que seria mais importante, a melhor forma de limitar essa quantidade de crime, ao menos resguardar, prevenir, tentar fazer alguma coisa para que isso, se não acabe, pelo menos diminua? era o que eu tinha a dizer, obrigado. Obrigado, Gabriel. Quer responder? Como eu já tinha falado, eu acho importante que as normas sejam mais rígidas para o cadastro de motoristas, porque, com as normas atuais, fica fácil qualquer criminoso se infiltrar e utilizar e comprar um perfil falso. Então, é importante que essas normas de segurança, que essas empresas, elas sejam notificadas para melhorar essa questão do cadastro de motoristas, com, por exemplo, eu sugiro que a conta bancária seja do mesmo titular do motorista, que haja efetivamente um pedido pela empresa do atestado de bons antecedentes, mas que isso seja conferido efetivamente. A questão do telefone, que hoje, o que a gente percebeu pelos 300 chips que a gente apreendeu, é que os chips não precisam estar cadastrados no número de CPF, não precisam nem estar funcionando em uma empresa de telefonia, então, que a gente possa, pelo menos, ter dados reais, de pessoas reais, porque senão fica muito fácil qualquer pessoa se cadastrar, comprar um perfil falso, qualquer estuprador criminoso que está saindo da prisão e tudo, qualquer pessoa que está com má intenção, vai comprar um perfil fake facilmente pela internet para poder cometer esse tipo de delito. Então, eu acho que o principal seria aumentar a segurança nesses cadastros. Obrigado. Passo a palavra agora para o Gilberto Abreu, líder do movimento dos motoristas Juntos Somos Mais. Não, é só para corrigir, somos melhores, mas tudo bem. Desculpa. Primeiro eu quero agradecer ao deputado Bartô pelo convite, eu acho que esse debate, primeiro eu quero agradecer ao deputado Bartô pelo convite, porque esse debate é muito importante, eu acho que é muito importante para todos os motoristas e os usuários também. Agradecer ao deputado Cleitinho, à delegada Larissa pelas informações, que eu acho que a gente fica muito de boatos ou de outras informações e essa indecisão é muito séria. A gente, como motorista, a gente fica sempre preocupado com essa situação. Eu falo, viu, Larissa, viu, deputado, e agradecer também a todos os da mesa, todos que fazem parte da mesa, e principalmente aos motoristas, aos que vieram pelo convite de todos. Então, assim, é muito importante vocês estarem aqui até para dar ciência e para dar informação do que está sendo discutido, o que a gente está pedindo, o que vocês querem realmente, porque eu acho que isso aí é muito importante, viu, Bartô? Porque a gente fica, existe um cadastro muito frágil dos usuários também. Isso aí é uma cobrança de todos os motoristas. Esse cadastro, ele é muito, eu falo, porque eu já fiz um teste, você chega com qualquer celular, você cadastra o usuário. Então, às vezes, você chega, isso já aconteceu comigo, eu fui em um bairro, tinha um cadastro lá, passageiro, pela 99, passageiro, deixa eu ligar para o cara. Na hora que eu liguei para o cara para saber onde ele estava, aí ele gaguejou, eu falei, qual que é o seu nome? Ele desligou o telefone, eu falei, aí eu passei na rua de longe, eram três rapazinhos com cabelinho pintado e tudo mais, eu falei, não tem como pegar. Aí a gente cancela, informa, eu informei a 99 na época, a 99 falou que ia bloquear, mas a gente não sabe o que foi feito, qual que é o procedimento, então a gente precisa dessa informação. Porque eu acho que o motorista, como já falaram aí, o motorista, ele fica na rua, tanto de dia, como de noite, de madrugada, mas ele fica também, como diz o Paulo, a gente fica livre, a gente fica aberto a qualquer tipo de assalto, tanto do usuário, como se você parar para pegar uma pessoa, e assim, o prazo, o prazo de espera, por exemplo, eu acho que de madrugada, mesmo que não tenha regulamentação, que de madrugada seja um prazo mais reduzido, o seu prazo de espera é cinco minutos, você já imaginou você ficar marado numa rua, 5 minutos esperando o usuário, porque se você não esperar, você perde, você não ganha nada, você não recebe nenhum real, nenhum deslocamento, isso é o que eu tenho acompanhado de parceiros aí, os assaltos são mais frequentes assim, o cara está parado, esperando o usuário, chega um e aborda, então assim, isso é muito fácil, eu já acompanhei amigos, parceiros, nós tentamos localizar a carro, conseguimos, graças a Deus, conseguimos recuperar o carro, os próprios motoristas foram atrás, então assim, isso para nós é muito importante, eu acho que é uma pena realmente que os representantes dos aplicativos não estão aqui, porque nós já pedimos, já fizemos outros convites para eles e também não foram, porque essas informações são fundamentais para a gente, e aí voltando à questão do cadastro do motorista, eu acho que tem que ser mais rígido mesmo, porque a Uber, quando eu entrei, ela me pediu atestado de bons antecedentes, ela pediu toda a informação, a Cabify antes fazia vistoria no carro, hoje, às vezes, acho que nem passa, eu acho que tem que fazer, se o ano for mais de cinco anos, que faça a vistoria, uma vez por ano, ou sei lá, porque é muito fácil fazer a vistoria, e se você pegar, hoje, só em Belo Horizonte tem 35 mil motoristas ativos, um milhão e meio de usuários, se for contado pela Uber, 60% da população, que hoje tem dois milhões e meio, a população de Belo Horizonte, pelo menos os dados informam aqui, então, isso a gente se perde, eu falo porque o cadastro, o cadastro do motorista, se ele fosse mais rígido, seria muito bom, porque se você for avaliar, são 35 mil, são 35 mil motoristas rodando, com o IPVA em dia, com a documentação em dia, que antes isso não acontecia, se você olhasse, acho que tivesse uma blitz, parasse, pelo menos 10 carros ficavam em blitz, por causa de documento, por causa disso aqui, não, o motorista, pelo menos, para você todo ano, quando você vai fazer a atualização de cadastro, que eles pedem, você tem que mostrar o documento atual, o documento em dia, isso eu estou falando, que eu sei, que me pediram, e que outros, lógico que é a nossa preocupação, com essa questão, dessas clonagens, dessas falsificações, que eu faço igual a doutora Lalissa pediu aí, que confere os dados, pede o testar de bons antecedentes, mesmo que seja pela internet, então que tenha um setor, de todas as empresas de aplicativo, que faça conferência manual, isso eu tive na UB, nós tivemos uma reunião na UB, a UB informou para a gente, que o sistema dela vai ser atualizado, e eles estão com a intenção de mudar isso, porque fora do país é diferente do Brasil, então, assim, eles querem fazer, mesmo que confira no sistema, tem um setor que confira manual, isso vai ser ótimo, acho que vai ser ótimo até para os motoristas, porque quem trabalha certo, vai continuar trabalhando, não vai perder o emprego, não vai perder o seu ganha-pão, porque eu falo que são 35, vamos pôr aí, contando todas as empresas, são 65 a 70 mil motoristas em Minas, quantos pais e famílias, quantos motoristas, e quantas empresas que precisam disso, gerou emprego, eu falo que, viu, doutor, que gerou emprego, não gerou, não foi só o motorista, não, o motorista gerou emprego no restaurante, na troca de pneu, na venda do carro, isso tudo, e nós não temos nem desconto, os taxistas ficam brigando muito por isso, mas eles têm lá 33% de desconto na compra do carro, o motorista de aplicativo, ele não tem nada, ele não pode rodar na linha, na linha verde, na linha do move, ele não tem desconto de compra de carro, ele não tem, na verdade, hoje ele fica, até a questão de blitz, de polícia, a gente fica frágil, nós tentamos criar algum, e aí o Paulo falou, a gente cria grupos, para se proteger, eu peguei um passageiro de madrugada, que é risco, eu lanço lá no grupo, um grupo macho, um código, e aí outros motoristas, que estão trabalhando, se tiver parado, acompanham, eu falo que isso já aconteceu comigo, eu saí de um assalto, graças a Deus, mas, se eu tivesse me assaltado, o grupo estava todo em brotidão, que eu fui levar uma pessoa em Santa Luzia, duas horas da manhã, graças a Deus, mas isso acontece com um caso ou outro, tirando isso, os outros motoristas, têm a fragilidade de não ter grupo, de a falta de experiência, e eu falo que a questão do carro, tem que fazer vistoria, eu acho que isso é importante, até para o usuário, o usuário tem tranquilidade, sei lá, dois, dois anos, o carro que, se for lá aprovado, oito anos, o carro que é mais de cinco anos, e faz de ano em ano, igual habilitação, habilitação depois de uma certa idade, você não tem uma, você não reduz o tempo, de renovação, da habilitação, que faça isso pelo carro também, eu sei que tem muito carro mais velho, que tem seis, sete anos, que é muito melhor do que carro que tem dois anos de uso, infelizmente, essa é a realidade, eu falo porque isso aí, gente, os motoristas estão aí, e estão vendo como que a gente, eu não estou falando aqui, viu, Bartô, não é por mim, não, eu acho que é por nós, porque eu acho que a gente não está aqui, a gente não vai para a rua, não é por causa de luxo, não é por causa de hobby, não, é porque realmente precisa, e isso para o usuário, eu falo porque eu também sou usuário, às vezes eu vou pedir para a minha filha, pô, a comodidade que eu tenho hoje, a segurança, viu, o que acontece, eu peço para a minha filha, que é menina, que é nova, lá, 17 anos, eu mesmo peço, eu mando a mensagem para o motorista, às vezes eu até ligo, eu acompanho o trajeto dela até lá em casa, aí não que está chegando lá em casa, eu olho com a minha esposa, pode sair fora que ela está chegando, isso não acontecia com o táxi, para finalizar, isso não acontecia, então sim, eu gostaria muito de agradecer a presença, e poder estar falando, infelizmente o tempo é curto, eu queria falar mais um pouco, mas eu agradeço aí a presença, viu, de todos os motoristas, é fundamental, gente, nós precisamos dessa união, isso aí Gilberto, muito obrigado aí pela sua contribuição, eu só queria lembrar um fato seguinte, que, como o tempo passa rápido, estava achando aquela coisa de dois, três anos, você mostrou a reportagem, ele é cinco anos atrás, naquele dia inclusive até grudaram chicletes no cabelo da minha amiga e tal, tenso, mas, enfim, foram muitas lutas, e até os motoristas mesmo sofriam muito, porque tinha perseguição dos taxistas, motoristas, então era comum a gente ver motorista que apanhou, taxista perseguindo, quebrando o carro e tal, etc., até o ponto que chegou da pacificação aqui, então, vale a pena lembrar que ao longo desse período também, quando estava sendo discutido se ia ter regulamentação, que tipo de regulamentação que seria, e tal, etc., quando começou a incerteza, o mercado simplesmente murchou, não sei se vocês lembram, entrou a Uber, logo em seguida entrou uma outra, bem junto com ela, a Uber estava fazendo tanto de diversificação, aí, quando começou a se falar de regulamentação, você vê que os esforços todos passam a se focar em que tipo de regulamentação que vai vir, os investimentos, eles ficam assim, não, vamos segurar, não vamos fazer nada não, porque eu não sei o que vai garantir, não sei se vão me cobrar isso, se vão me cobrar aquilo, se vai ser viável, se não vai ser viável, então, isso fez com que restringisse o mercado de investimento nesse setor, e aí, quando o senhor comenta sobre boas práticas, não só em cobrança de documentação, ou cuidado pelo carro dos motoristas, também tinha que ter realmente com os usuários, e aí, quando a gente vê um mercado pujante, onde tem muito investidor, tem muita gente querendo entrar, inclusive aplicativos é um tipo de empreendimento que não requer um capital muito robusto, como outras que tem bens de capitais muito grandes, fica fácil de entrar outros novos, vendo exatamente isso, pô, está falhando aqui, estou vendo que os motoristas, assim, para mim, pô, vocês estão todos unidos aqui, vocês mesmos poderiam montar o próprio aplicativo de vocês, e vocês mesmos sabem tudo isso que acontece nos outros aplicativos que vocês não gostam, e vocês fazendo aquilo que atende melhor o motorista, é claro que o motorista vai migrar para vocês, e aí, eu deixo de pegar um Uber, deixo de pegar um 99, por quê? Porque quando eu vou pedir, não tem motorista lá, e aí eu vou no outro aplicativo que pega rapidinho, e começa a migrar o consumidor para lá também. Uma empresa americana que está igual a Uber, por causa disso, porque ela aprendeu com a qualidade, e o trabalhador... Uma frase que eu vi muito interessante no fórum de ontem, é justamente o seguinte, os empreendedores, eles perdem a noite de sono, não é com a disputa de preço, disputa de aquilo, e sim, as inovações que são colocadas no mercado, e que passa o empreendimento dele para o passado. E inovação tem até mesmo a questão de tecnologia, de como você compor a sua base de clientes, ou sua base de motoristas, e por isso que a gente defende tanto esse livre de mercado. E aqui fica uma sugestão que eu vi, que sempre tem essa questão, o Paulo comentou aqui, provavelmente os outros dois vão comentá-la também, um motorista ajudando o outro, aqueles rádios que a gente via nos táxis, vocês conseguiram começar a criar um grupo realmente, onde, além de ter um selo de qualidade, onde vocês mesmos vão estar garantindo, se a pessoa que está entrando no grupo de vocês são carros que estão sendo bem cuidados, se os motoristas estão ali, são motoristas educados, e até começar a passar rádio, para que cada um tenha um rádio, se comunicar. Ah, está tendo aqui, estou indo fazer isso aqui, gente, que é muito mais fácil, muito mais rápido, porque mandar uma mensagem ali, eu ter que ficar abrindo um áudio, um rádio é muito mais fácil de falar, como era feito no próprio Plexis, que todo mundo lembra, acho que todo mundo que tem idade para lembrar isso também. Então, fica aí a sugestão. Passar... Hoje tem uma tecnologia, tem uns aplicativos aí que fazem 360, uma coisa que acompanha. Pois é. Aí, ó. Passar a palavra agora para o senhor Warley Leite, membro do Clube dos Motoristas. Boa tarde a todos, boa tarde aos deputados, à bancada aqui, aos motoristas que se fazem presente. Não tem muito a falar, não, porque várias pessoas aqui já falaram basicamente o que é mesmo, o que tem que ser feito. Agora, gostaria de salientar aqui a segurança, tanto do motorista quanto do passageiro, é responsabilidade do aplicativo, porque é ele que coloca o passageiro dentro do carro do motorista, que rouba ele, e também é o aplicativo que coloca o motorista que tem cometido esses delitos, esses crimes aí, igual a senhora está por ano, de estrupo, sabe? Com relação à segurança, não tem muito a acrescentar sobre essa questão. Agora, eu também gostaria de falar que a gente tem que ter uma preocupação também maior com a situação do motorista. Não é só com o usuário, com o preço barato para o usuário, mas também com o preço que o motorista recebe. Hoje, a gente tem visto e a gente tem acompanhado vários motoristas que têm saído do mercado, já têm vindo de uma forma traumática, perderam os seus empregos, e apostaram, às vezes, comprando um carro com o acerto que eles tiveram da empresa, ou até mesmo eles fizeram financiamento no nome da esposa, deram um jeito. E a situação hoje do motorista e do aplicativo não é fácil. Se tem uma corrida mínima a R$ 4,50, e um litro de gasolina custando mais caro, é um absurdo. Quando se fala em situação de precariedade dos carros, a gente tem que observar que o pessoal, há dois anos atrás, o que a gente gastava 10 horas para ganhar, hoje, a gente tem trabalho 16, 18 horas. Tem várias pessoas aqui que estão nesse batido de final de semana de ficar dois, três dias sem dormirem. E o que me preocupa nessa questão da livre concorrência, do livre mercado, que está se pregando aqui, é porque isso foi um dos fatores que nos fizeram decair. É questão do financeiro. Quando outra concorrente entrou de pariedade com a Uber, os preços abaixaram. A gasolina aumentou não sei quantos por cento. De contrapartida, a tarifa do motorista aplicativo nunca subiu, que eu me lembre. Então, a gente tem que frisar esses pontos também, que não estão sendo abordados aqui. Quando a gente chega para bater no motorista, por exemplo, que ele está com o pneu careca, você não sabe o aluguel que ele está pagando ali, ou talvez a trajetória que ele está tendo ali, para ele tocar a vida dele para frente ali e sustentar a família dele. Eu acho que a gente não deve, a gente não deve entrar em debate com o taxista, igual se foi pregado aqui, o livre mercado mesmo, a gente tem que ter a opção de escolher, mas, porém, eu acho que a gente também tem que tomar esses cuidados. Eu não tenho muito a falar, não agradeço a oportunidade, agradeço o convite, e peço encarecidamente às pessoas que aqui estão que olhem por nós. A gente está precisando de pessoas que olhem por nós, porque falar pelo motorista do aplicativo, qualquer pessoa pode falar, igual a doutora falou, qualquer pessoa hoje, ela pode ser motorista do aplicativo, basta ela ter um carro, nem precisa ter um carro, alugar um carro e ter uma carteira com atividade remunerada. Então, é só isso que eu queria falar, agradeço muito a oportunidade aí. Obrigado, Arley. Fazer só uma ponderação, não vou nem entrar muito no mérito, não, porque nossa posição está clara, a sua e a minha, mas só lembrar que tudo que estabelece preço mínimo, é tudo repassado para o consumidor. E a gente aqui, a gente vê muito assim, acho que os motoristas entendem muito bem isso, porque eles chegam aonde realmente há pessoas muito humildes que não têm condição de pagar, e que se aumentar ali 50 centavos, aumentar um real na tarifa, isso já limita das pessoas começarem a pensar se pega ou não pega. Então, é só entrar nessa questãozinha, porque se diminuir na demanda, você enfraquece o mercado. O Arthur, o que acontece? A demanda do motorista do aplicativo hoje, ela já está reduzida drasticamente. Isso é visível, todo mundo aqui que está aqui sabe disso, ainda mais com outros serviços que entraram aí com a corrida compartilhada, que também é um motivo de atenção na segurança. Hoje, o ladrão, ele pode entrar, em vez de ele roubar só um, ele pode roubar dois. É só ele chamar, só chamar a corrida compartilhada, e ele vai roubar dois, ele vai roubar tanto o passageiro quanto o do motorista. E, assim, essas medidas, essas medidas tomadas pelo aplicativo, quem tem sofrido é só o motorista do aplicativo. E eles têm responsabilidade, sim, com relação à segurança, com relação... Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, os motoristas lá, segundo matérias que a gente lê, eles vivem na condição de miséria. Sabe? Então, a gente tem que preocupar com esse lado, sim, porque tem vários motoristas que estão entrando e saindo, e a gente nem fica sabendo. Porque o mercado é muito polarizado, é uma coisa nova que ainda se precisa discutir muito. Porque tudo que é novo precisa de adequação. Você não consegue acertar tudo de primeira. Então, essa é a minha preocupação. Somente essa. Obrigado. Gilberto, você quer fazer uma... Só uma ponderação rápida. Se o senhor permitir, nesses 13 anos como gerente do PROCON, eu já percebi que, em inúmeras audiências públicas, a gente saía, muitas vezes, frustrado, porque a gente não conseguia nada de concreto. Então, se o senhor permitir, eu coloco o PROCON da Assembleia à disposição para, em caráter de urgência, aproveitar até a presença do Gilberto, da delegada, a gente intermediar uma ida ao PROCON do Ministério Público e, dada a angústia das pessoas, que realmente a importância dessa audiência pública é justamente para a gente ouvir o outro lado. Então, normalmente, no PROCON, a gente recebe a visão do consumidor. Então, hoje, a gente percebe a angústia que eles estão vivendo. Então, eu queria colocar o PROCON da Assembleia e, se o senhor permitir, eu verifico com a assessoria do senhor o contato de todos eles e me comprometo a marcar para, depois da Semana Santa, uma audiência lá no PROCON do Ministério Público para que a gente possa agilizar esse tipo de combate e não sair daqui frustrado com relação à atuação da Assembleia. Eu te agradeço, viu? Isso é muito importante. Excelente. Ótima medida. Vale a pena lembrar também que audiência pública, realmente, algumas não estão, assim, não dão um plano de ação imediato, mas é justamente poder debater e passar para as pessoas conscientização e, bem, como eu falei, de poder divulgar o material depois e mostrar às pessoas interessadas. Passar a palavra agora para o Tiago Dairel, coordenador do MBL. Boa tarde a todos vocês. Queria, primeiro, parabenizar o deputado Bartô por estar entrando nesse tema tão importante, que é um tema não é só da cidade de Belo Horizonte, também o deputado Cleitinho, porque nós do MBL estamos rodando muito o Estado de Minas e a gente sabe que o Uber tem várias cidades. Montes Claros, Divinópolis, Varginha, em várias cidades de Minas e, se houver regulamentação, que é um absurdo, em Belo Horizonte, essa regulamentação pode ser levada também para outras cidades de Minas Gerais. Então, é um assunto importante para ser debatido aqui na Assembleia. Primeiro, eu queria falar sobre a votação na Câmara de Belo Horizonte que ocorreu. A Câmara de Belo Horizonte tem tratado o Uber diferente da forma que a população de Belo Horizonte quer. A Câmara de BH tem sido uma vergonha em relação ao Uber. Por quê? Na legislatura passada, dos 41 vereadores, apenas um vereador, o vereador Pablito, votou a favor do Uber. E aí já era para proibir o Uber. Não era nem para regulamentar. E os outros 40 votaram contra o Uber. Ou seja, se dependesse da Câmara de BH, hoje não ia existir o Uber em BH, não ia existir em 99, que é PFA e, infelizmente, a maioria de vocês aí não iriam estar trabalhando. O que ocorreu foi que a Justiça entrou com uma liminar para poder mudar isso daí. E, agora, nessa nova legislatura, a Câmara quis regulamentar, junto com a Prefeitura, isso e foi feito aí. Passou nas comissões para regulamentar, ia ter a votação em plenário e aí houve uma liminar para que não acontecesse. Então, nós do MBL, nós somos completamente a favor do livre mercado. A gente acha que quanto mais empresas, quanto mais Uber, 99, cabfaz, vai ser melhor para os motoristas, porque vai gerar mais empregos para vocês e vai ser melhor também para a população. Vai abaixar o preço. Então, o que a gente defende é que não seja regulamentado isso daí. Porque, se for regulamentado, vocês vão ter que ter pessoa jurídica, vai gerar um custo muito maior para vocês, vocês vão ter que, não vão poder rodar em outras cidades, vocês não vão poder fazer uma corrida que é muito importante, que é levar para o aeroporto de Confins, que é buscar passageiros lá, então, o que a gente tem que fazer é agora pressionar esses 41 vereadores. Esses 35 mil motoristas de Uber, e aqui tem uma parcela deles, tem que ir à Câmara, tem que ligar no gabinete dos vereadores, tem que mandar e-mail, porque, senão, o trabalho de vocês, infelizmente, pode ser prejudicado. E nós, do Movimento Brasil Livre, estamos do lado de vocês. Defendemos o livre mercado e defendemos o trabalho de vocês e podem estar contando com a gente e que os deputados continuem defendendo essa bandeira da não regulamentação, do Uber em todo o estado de Minas Gerais. Essa é a palavra do MBED. Muito obrigado, Tiago. Agora eu passo a palavra para o senhor Frederico Glau, membro do Mobilidade Minas Gerais. Primeiramente, boa tarde, senhor deputado, agradeço a oportunidade. Doutora Larissa, com o cumprimento os membros da mesa, os parceiros que deixaram de estar na pista estão aqui conosco nos prestigiando esse tema de tanta importância. Desculpe, eu estou muito gripado, mas não poderia estar presente aqui hoje. Eu acredito que hoje o motorista que presta o serviço hoje, ele tem que estar muito preocupado, tem que estar preocupado porque é o sustento dele, porque hoje o índice de desemprego que tem no Brasil hoje é altíssimo. Se regulamentar isso, às vezes a categoria não está entendendo a relevância da regulamentação desse projeto de lei e as emendas perversas que foram colocadas nele. As emendas são as perversas. Vão tirar, no mínimo, 30 mil pais de família de direito ao sustento, vão tirar a dignidade de dar o sustento à sua família. e a classe às vezes não está entendendo. Eu tenho conversado em vários grupos, as pessoas acham isso é inconstitucional, depois a gente entra com a questão jurídica, não sei o quê. Gente, depois que o leite entorna, não volta. Se a gente não se mobilizar, não partir para cima da Câmara Municipal hoje, pedir os familiares, falarmos com os usuários dentro dos nossos carros, olha, eles estão querendo acabar com a questão da mobilidade dentro da cidade. vocês gostam ou não da prestação do nosso trabalho? Quem gosta vai estar do nosso lado, vocês podem ter certeza disso. Então, eu peço aqui, encarecidamente, gente, vamos partir para cima da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que vai ser perverso, vai colocar todo mundo na rua, sem ter a dignidade de dar o direito ao sustento da nossa família. agradeço, parabéns ao deputado Bartô pela oportunidade de nos dar a voz e aos parceiros novamente. Eu estou muito gripado, eu nem poderia, estou queimando de febre aqui, mas não poderia não deixar de estar presente aqui. Agradeço ao deputado Cleitinho que colocou o mandato à disposição também da turma aí, dos parceiros aí. E estamos juntos. E vamos partir para cima da Câmara Municipal. Vamos pedir aos nossos familiares, aos usuários, vamos pedir, gente. Se depois que derramar o leite, não adianta. Não vem chorar. Não tem como. Essa regulamentação é perversa. Acabou. Não tem esse negócio de inconstitucionalidade. Não adianta. O time passa, acabou. Em questão da segurança, eu queria deixar só uma sugestão. Por exemplo, tem a biometria, gente. Simplesmente a biometria. Não tem como. Não tem como a gente ter duas digitais. Entendeu? A questão da segurança. Na hora de fazer o cadastro, biométrico. Acabou. Presencial biométrico. Fica só a sugestão. Muito obrigado. Deem um abraço a todos. Eu que agradeço. Inclusive, parabéns por estar aqui mesmo gripado, porque realmente é muito importante estar participando. Sua fala a respeito da regulamentação foi muito interessante, muito pertinente, porque regulamentação é isso, gente. Passou, acabou. E vocês veem como essa regulamentação deixa muita coisa subjetiva e que aí perde o mote da discussão. Porque aí, depois, o subjetivo passa muito rápido. Você nem vê passando, nem se discute, nem aparece na mídia e realmente vem prejudicar a todos. Interessante colocar o seguinte, nós liberais, nós temos uma posição sobre a questão do salário mínimo. Salário mínimo, o pessoal fala assim, é muito interessante, salário mínimo e tal, etc. Eu falo assim, então, por que a gente não cria um salário mínimo de 10 mil reais? Não é interessante ter um salário mínimo de 10 mil reais? Por que a gente não faz isso? É demais? 10 mil reais está demais para você? Não, quanto mais, melhor. Então, por que a gente não faz isso? Justamente porque você coloca um salário mínimo de 10 mil reais, necessariamente, o empregado tem que render, no mínimo, 10 mil reais. Então, se a gente não tem capacidade de render 10 mil reais, a gente não tem emprego. E aí, quando mais barreiras você vai criando, realmente, é isso que acontece. Você tira as pessoas para poder trabalhar e as pessoas deixam de ter a oportunidade de começar no emprego que às vezes paga menos, adquirem uma certa experiência. Vocês aqui, eu vejo que estão bem infelizes com a questão de ter entrado mais motorista, ter baixado o preço médio de vocês, mas te deram a capacidade de estar aqui, conhecer outros parceiros e fazer o próprio aplicativo. E olha como é que o Livre Mercado é interessante. A gente teve várias, várias sugestões de como fazer e você apareceu com uma que é fantástica, porque a gente tem, realmente, aplicativos que exige nossa digital. Os telefones já leem digital. Então, tem. Então, pronto, matou. É isso daí. É muito interessante. Enfim, por isso que a gente defende também o Livre Mercado que ele floresce ideias. Ele cria coisas de onde a gente nunca imaginaria. Aqui é a casa do debate, não é, deputado? Aqui é a casa do debate. Aqui é a casa do povo e é onde tem que ser debatidas as ideias. Aqui é que se realmente floresce e que se cresce as coisas. Exatamente. Inclusive, eu vou ler aqui uma participação de um internauta sobre a questão em si. Boa tarde, Bator. Meu nome é Vitor Martins. Acho muito pertinente e necessária essa audiência, visto que, caso seja aprovada a regulamentação em questão, daremos muitos passos atrás, regredindo e gerando o caos no sistema de mobilidade da nossa cidade, ao invés da regulamentação, era muito melhor a desburocratização do modelo do sistema que é o do táxi. Então, isso aqui foi comentado do senhor Vitor Martins. Muito obrigado pela sua contribuição. Você até escreveu mais coisas aqui contra o Hérton Magalhães, questão de salário e tal, etc. Mas eu acho que vamos manter o foco aqui da audiência que é tratar sobre os aplicativos. Enfim, é exatamente isso. Nós vamos regredir. Se passar essa regulamentação, Só deixar uma fala aqui, uma citação aqui. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se a gente não formos vigilantes agora, nós vamos perder a nossa liberdade e a nossa dignidade de dar o sustento à nossa família. Isso mesmo. Do Franklin, essa frase aí. Para finalizar, com chave de ouro, o pessoal da SFL muito competente também, o senhor Paulo Alves da Rocha Júnior, coordenador local do Students for Liberty. Primeiro, presidente, gostaria de agradecer a importância que o senhor deu à SFL e a presença de nós aqui nessa discussão tão pertinente à liberdade individual e de escolha das pessoas e tão importante também para a geração de emprego e renda na nossa cidade, no nosso estado e no país. Pensar que só em Belo Horizonte temos 75 mil motoristas. Imaginar que no Brasil deve ter muito mais, deve ter muito mais que 500 mil, 800 mil, há quase um milhão de motoristas, ou seja, muita gente. Já é uma cidade aí média, uma cidade grande para o nível brasileiro. E eu gostaria de começar dizendo um fato econométrico, básico. Toda vez que a gente amplia uma amostra numérica, uma amostra de pessoas e aplicamos um método econométrico nela, que basicamente é um cálculo, tendemos à curva normal. E quando a gente tende a uma curva normal de comportamento dos indivíduos, tendemos à média. Só que a média, caros cidadãos aqui presentes, ela tem um caráter, uma característica perversa. Ela acumula erros. Erros estocásticos gigantes, tanto que toda vez que a gente usa na economia uma fórmula econométrica, a gente tem várias medidas recorrentes para limpar esses dados e para limpar a amostra, aproximando esses cálculos da realidade. Eu sou de ciências sociais aplicadas, então eu uso parâmetros sociais para fazer conta, o que é uma coisa muito complicada. Mesmo assim, a média que as pessoas tendem a usar como parâmetro, na verdade, é uma miragem numérica. O que isso significa? Ela dificilmente representa, de forma real, a realidade dos indivíduos envolvidos em qualquer tipo de amostra. Ou seja, a média de altura de homens no Brasil, por exemplo, é de 1,70m. Mas vamos pegar um exemplo básico. Se eu pegar o número de homens que estão presentes nessa assembleia, imaginando aqui na mesa que, pelo fato da delegada Larissa ser a única mulher presente, dificilmente eu vou ter 1,70m de média. Nós, homens, aqui seremos possivelmente mais altos. Ou seja, eu preciso ampliar muito a amostra para conseguir a média numérica que é necessária para provar a realidade que eu estou querendo provar. Quando eu amplio a amostra, como eu disse, eu aumento os erros dentro daquela amostra, porque eu vou estar imbuindo várias realidades dentro daquela amostra. E me distancio cada vez mais e passo a não representar de forma confiável a realidade. Então, o papel dos controles de consumo e de padronização, ele tende a ampliar os erros, porque ele tende a tratar os consumidores como média. E, quando eu trato como média, eu passo a tratar os consumidores como uma miragem numérica, ou seja, uma miragem de pessoa. Eu me afasto daquela realidade daquele consumidor. Ao padronizar, eu trato o grupo de consumidores como uma média numérica, ou seja, eu trato ele como uma miragem, que eu disse, se afastando cada vez mais das exigências individuais e acumulando os erros e problemas. Tal como um cálculo econométrico com uma amostra muito grande, padronizações acabam levando ao cúmulo de erros e distanciamento dos desejos do cliente em âmbito de amostras menores. Ou seja, padronizações e limitações da quantidade de opções dispostas ao consumidor aumentam os erros que podem ocorrer dentro daquela necessidade. Aumentam o não atendimento daquele consumidor que tem demandas exclusivas e características dele. E características que são únicas, essas. Justamente por isso, os programas federais, eles tendem a ter problemas muito grandes. É por isso que nós temos problemas de saúde muito representativos. Não é só falta de investimento, mas é tratar o cidadão como uma média. é tratar a necessidade do cidadão que está presente, por exemplo, no interior do Piauí como o homem que é igual a estar na cidade, numa metrópole como Belo Horizonte. Então, a defesa dos aplicativos de transporte que tenho certeza que todos os membros do Students for Liberty vão fazer, independente se forem chamados na Assembleia ou na Câmara Municipal, se trata da defesa das opções que estão dispostas a esse consumidor. A diminuição de erros que podem acontecer a esse consumidor. Ao melhor atendimento a esse consumidor. Defender os motoristas e os aplicativos e a não regulamentação deles e o aumento de segurança desses aplicativos não é só defender o serviço que está sendo prestado, mas a qualidade do serviço que está sendo prestado ao motorista que está prestando esse serviço e as capacidades que são inerentes ao consumidor que é a livre escolha dos produtos que estão disponíveis para ele. Então, a nossa presença aqui é para reafirmar esse tipo de posicionamento. E, agora que o tempo está ali acabando, é agradecer de novo a importância que o senhor deu, deputado, a nossa presença, a nossa atuação em âmbito não só local, como nacional e como mundial, porque aqui o maior núcleo do SFL é o brasileiro. Por incrível que pareça, eu acho que nós atuamos onde precisa-se mais de liberdade econômica, por mais que eu também ache que precisa-se na África, no interior da Ásia, no Oriente Médio, em vários outros locais. De ser que estamos dispostos a irem sim à Câmara Municipal, vocês têm que ir, têm que pressionar mesmo, se unam, vão mesmo, porque é necessário que eles entendam, que eles podem estar pensando na melhor das opções possíveis, com a melhor das intenções, mas o inferno está cheio de boas intenções, e não é por isso que eu quero ir para lá. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, pela participação. Inclusive, também deixo registrada aqui a importância do MBL como movimento atuante, sempre pegando causas mais ligadas ao liberalismo, Estado de Direito e contra a corrupção. E acho que cada um, uma entidade que trabalha em âmbito acadêmico, levando o liberalismo para estudantes que começam realmente a semear essas ideias que a gente tanto ama, como também um movimento que parte mais para a parte pragmática no dia a dia, o Gabriel também, que é do ILMG, que é um instituto que já está há anos e anos no cenário do liberalismo, e também é um ativista do Vem para a Rua, aqui somos todos ativistas, enfim, é muito importante ter essas atuações. E eu acho, a gente realmente sempre chama os motoristas para poder participar dessas discussões em câmaras, assembleias, e a gente vê muito os motoristas falando assim, pô, eu vou ficar parado ali duas horas, três horas, vou perder um horário que eu poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro, mas vocês têm que entender que isso é investimento. Uma vez que vocês começam a ter sua representatividade sendo ouvida por nós que somos representantes do povo, por nós entender qual que é a demanda de vocês, vocês vão ter suas demandas atendidas. E aí o trabalho de vocês vão melhorar. Às vezes, por questão de parar uma hora, duas horas, uma, duas vezes por mês, porque é mais ou menos isso que demanda da gente, não demanda tanto, faz com que você deixe aberta a possibilidade de passar uma lei como essa, que vai obrigar vocês a transformar em pessoa jurídica, que vai obrigar vocês a fazerem um curso, que vai saber lá qual que é o interesse desse curso por trás, e se esse curso realmente vai ser legítimo de poder aprovar quem ele quer ou aprovar quem passa realmente no curso. Enfim, coloco vocês numa série de questões que deixam frágil a situação de vocês. E não só na questão do aplicativo em si aqui, mas em vários outros termos. Então, uma forma que eu faço sempre para poder atrair o pessoal para casa é falar no seguinte, passa 15 minutinhos só, fica 15 minutinhos e depois vocês vão embora. A pessoa que vem aqui para ficar 15 minutos não fica 15 minutos. A pessoa que vem aqui e está aí como vocês estão, de sentir o dever de um cidadão, cumprindo esse dever, lutando por uma coisa que acredita, conhecendo mais, criando esse hábito de estar aqui, faz com que vocês saiam preenchidos daqui e vão ficar duas horas, e vão sair depois conversando com o outro. E eu tenho certeza, eu quero fazer até um compromisso aqui com vocês, de a gente não deixar passar essa lei. Essa lei não pode passar. Estou com a lei estudada aqui, vamos começar agora a trocar informação, vocês também, com certeza, pegar os pontos um a um, o que pode ser feito. Tem o pessoal dos movimentos de rua aqui, que eu tenho contato com todos eles. Eu estou no ativismo tem muito tempo, então, todos nós nos conhecemos, todos eles também são a favor, quem não é a favor de aplicativo de mobilidade, quem não quer ter mais essa opção para poder se locomover, e quando eu falo assim, o que mais me toca é que todas as audiências, e vocês são motoristas, sabem muito bem disso, que é assim, você vira assim, uma pessoa lá num bairro muito humilde, numa periferia, às vezes até numa favela mesmo, a pessoa fala assim, eu estava grávida, não tinha como eu ir para o hospital, táxi não me buscava aqui, e agora eu tenho um aplicativo que eu posso chamar e pode me buscar e pode me levar numa situação, às vezes no meio da madrugada, entendeu? E é isso que o livro Mercado oferece, são soluções que vão atender a todos e melhorar a vida de todos. Gente, vamos entrar então na parte final aqui, eu queria abrir para considerações finais, deixar um debate aberto, quem quiser falar, sempre respeitando a palavra de um ao outro, mas quem quiser tecer algumas considerações, acho que a gente está falando aqui exatamente de a gente pressionar a questão de não doaçar essa lei, a questão de pressionar os aplicativos para ter mais cuidado, bom senso, boas práticas, não determinar qual que é, a gente não precisa determinar qual que seria a melhor prática para ele fazer, mas a gente pode determinar qual prática que ele não pode fazer e que ele está fazendo e que está prejudicando, e é aí que a gente vai apontar o dedo, e como a ausência deles aqui nessa reunião, essa ausência de estar aqui junto com usuários, junto com uma delegada, junto com representantes, junto com os motoristas, junto com nós, deputados aqui, como que essa ausência é um sinal muito feio, é um sinal muito ruim, porque é falta de diálogo, e acho que o principal dessa casa aqui é justamente estabelecer o diálogo e uma parte entender o outro e assim conseguir ver qual que seria a melhor saída. Então, vamos lá, de novo, questão da lei, questão da segurança e questão de pressionar os aplicativos para terem um pouco mais de proatividade e estar aqui presente com a gente também. Por favor, fiquem livres para poder falar. Vai lá. Aproveitando, eu queria até te perguntar das questões desses crimes todos cometidos, eu queria saber período contra período, porque a gente acabou de passar pelo carnaval e acredito que carnaval é um período crítico para essa situação, e se também, não sei se você pode falar, mas se você puder falar nessas ocorrências, quais ocorrências, você pode falar ocorrência por empresa, quais empresas que estão tendo mais essas ocorrências, eu não sei se é permitido, se é aberto ao público, enfim. Essa pesquisa, ela foi realizada pela Diretoria de Estatística e Análise Criminal da Polícia Civil e ela não foi dividida por empresa. Então, os critérios de pesquisa foram ocorrências que envolviam aplicativos e ocorrências que envolviam táxis. Em Minas Gerais, no ano de 2018, até agora, foram 66 ocorrências, isso só de crimes sexuais, que é a parte que eu trabalho, tá, gente? Então, foram 66, dessas 66, 47 foram delitos sexuais que foram cometidos a bordo de veículos de aplicativos, isso em Minas Gerais, e 19 em táxis. Em Belo Horizonte, foram 26 crimes sexuais, tá, que envolvem importunação sexual e estupro, sendo 25 em veículos de aplicativo e um em táxis. e esse ano já foram nove ocorrências. Os casos que a gente suspeita, que às vezes a pessoa, que a vítima suspeita que seja motorista e tudo, a gente não está, a gente não consta nessa pesquisa, só consta, assim, os casos que a gente tem certeza que realmente foram cometidos a bordos de táxis ou aplicativo. eu queria que a gente, eu acho importante, né, as questões que foram levantadas aqui, de fazer pressão para essa lei não passar e tudo, a questão da segurança também dos motoristas, existem, a gente conseguiu até localizar cinco casos de assédios contra motoristas, então, não é só, né, só mulheres, mas existem alguns poucos casos também de motoristas que sofrem assédio durante a corrida, é importante a gente preocupar, sim, com a segurança dos motoristas que também são assaltados, também sofrem roubos, mas aqui eu estou falando da parte que eu atuo, que é o que eu tenho autoridade para poder mencionar e eu queria pedir a atenção de vocês, porque eu sei que aqui, as mulheres aqui nesse, hoje, aqui nessa audiência são minoria, mas eu sei que vocês têm mulheres na família, têm mãe, têm filhas e eu queria pedir a atenção de vocês para, né, para que a gente possa também olhar essa questão da segurança, né, exigir que os aplicativos se dediquem mais no momento de cadastrar os motoristas e também os próprios usuários, né, para que a gente possa diminuir esses índices e também facilitar as investigações, porque do jeito que está, a gente nem, muitas vezes, até inviabiliza a investigação por parte da polícia. Nisso daí, o tanto que é importante, tá, gente, que nem o Paulo citou aqui, da participação de todos os motoristas, apontar os culpados, ficarem atentos às boas práticas, porque isso só fortalece o setor de vocês. E até faço uma observação, na época que os táxis estavam perseguindo vocês, vocês não faziam coisa, vocês não davam, vocês não revidavam, vocês sempre manteram pacíficos e isso deu a legitimidade perante de vocês, a população reconheceu isso, porque isso é claro para a gente, e isso deu muito mais força para o movimento de vocês. Então, esse mesmo cuidado com o setor que vocês podem fazer, exatamente, de identificar colegas que podem ter condutas desagradáveis e estar ali situando ele que não é para fazer isso, e tal, etc., que só vem a desfortalecer. Gilberto. Na verdade, só acrescentar aí, eu queria falar só duas coisas. Na verdade, essa questão do assédio, a gente escuta isso em muitos grupos, eu faço parte de muitos grupos de motoristas de aplicativo, a gente escuta muito isso, essa tentativa de assédio, às vezes, já ouvi casos do passageiro mandar mensagem, você aceita mais coisas? Isso aí eu já ouvi, e vi até mensagem, eles printam mensagem, só que a preocupação do motorista, por isso que eu acho que tem que ser mais ígido, porque se o motorista reclama, se o motorista reclama para o aplicativo e o usuário vai lá e coloca qualquer nota, qualquer coisa, quem é expulso é o motorista, o motorista é excluído, às vezes, sem fazer nada, eu conheço casos, inclusive fui na Uber tentar reverter, e eles não dão muita conversa, eu acho assim, infelizmente, essa questão dessa ligação é muito importante, e isso aí que o senhor falou, que o senhor viu, sim, o caso, porque eu, particularmente, eu acho que tem até mais, muito mais do que isso, só que os motoristas às vezes ficam receosos em fazer qualquer denúncia ou qualquer reclamação, porque quem acorda, arrebenta, é para o lado deles, acorda, arrebenta, é para o nosso lado, então isso aí é uma coisa que preocupa demais, sabe? Eles só fazem isso porque tem motorista demais, e quando você fala motorista demais, você usa a relação porque tem aplicativo de menos, se tivesse aplicativo demais, seria motorista de menos, eles teriam que cuidar de vocês melhor. Vai lá, Paula. Eu queria até perguntar para a doutora, esses números são relacionados à sua delegacia, não é isso? Porque eu estive na, eu estive na, na Polícia Militar, solicitei ao Serviço de Segurança Pública o número de casos de motoristas de aplicativos relacionados a crimes, perdas de patrimônio e tudo, e, para a nossa surpresa, não tem. Então, a gente está cobrando do poder público, com uma tipificação do crime. Dos taxistas, existe esse número, existe um número muito tipificado ali com relação tentativa de assalto, roubo, estrupo, o que for, mas, para motorista de aplicativo, não existe a tipificação do crime. Isso dificulta a estatística, porque o motorista de aplicativo, ele é enquadrado como um cidadão comum, por conta da questão do carro. Então, eu não sei como que a gente poderia proceder, eu acho que o poder público tinha que fazer essa tipificação do crime, porque esses números são muito maiores, muito maiores, são monstruosamente maiores. Então, isso é um dado importante para a gente passar a ter a estatística com relação a esses crimes. foi falado muito aqui com relação à votação na Câmara e a gente está incentivando para que os motoristas estejam presentes, sim, no dia, mas a gente está fazendo uma ação antes também, muito antes. Nós criamos um panfleto, esse panfleto está aqui comigo, eu convido os motoristas para pegarem, nós estamos levando a conscientização do próprio usuário, nós temos autorização dos aplicativos para fazer essa divulgação dentro do carro, para o usuário, porque nós estamos trazendo para o usuário a realidade com relação à possibilidade de acabar com essa atividade de aplicativo. só para ter uma ideia, um dado mais importante também, é o seguinte, se passar essas leis, provavelmente 75% dos motoristas vão ser penalizados por conta das restrições, isso vai encarecer a corrida em mais de 150% e aquele tempo de espera ali em mais de 15 minutos, ou seja, inviabiliza todo o serviço de aplicativo, até solicita aqui a ajuda dos movimentos de rua para nos apoiarem nisso, nós vamos ter essa ação dentro do carro de divulgação para o usuário, em torno de 500 mil usuários por dia que nós pegamos, então, pelo número assim que a gente, uma estimativa, e também vamos fazer umas ações na rua com faixas, divulgando, colocando a população a par dos nomes daqueles vereadores que estão contra essa atividade de aplicativo, então, eles estão criando leis restritivas, leis proibitivas, então, a gente vai fazer a população conhecer esses nomes, deixar eles bastante famosos, então, eu convido vocês para pegarem comigo esse panfleto, podem levar, divulguem, podem entregar dentro do carro, tem essa autorização dos aplicativos, ok? Muito obrigado, Paulo, passando primeiro para o Cláudio, depois para o Pronto Paulo, deixa eu ver, eu guardo. Bom, então, primeiro eu queria agradecer o presidente, o deputado Bartô, pelo convite da OMBL para estar aqui nessa audiência pública muito importante, e também dizer para o pessoal dos aplicativos que o OMBL é um movimento grande que está no Brasil inteiro, em 22 dos 24 estados, e nós, no Brasil inteiro, estamos apoiando a causa dos aplicativos, dos motoristas, e vamos estar sempre do lado de vocês, nessa defesa do livre mercado, livre empreendimento, de tudo isso. E eu queria falar quanto a delegada, a doutora delegada, que tem muitas mulheres que são motoristas de aplicativo, e também sofrem com todos esses problemas que ocorrem aí com questão da violência e dos assédios de outras coisas. Era só isso mesmo. Muito obrigado. Isso aí. Vamos lá, Paulo. Perguntar para a delegada. Está funcionando? Sim. Perguntar para a delegada. Vocês, que eu perguntei lá fora, mas só para ficar registrado, inclusive, na audiência, alguns aplicativos, eles têm algumas medidas de segurança cautelares, principalmente para os... Nesse caso, estou perguntando em prol do... Perguntando sobre os passageiros, sobre o chama-polícia automaticamente, compartilhamento de corrida, por via de grupo de WhatsApp, para ver se seu pai ou sua mãe te acompanha, esse tipo de coisa. Vocês, tanto da Polícia Civil como um todo, não vou nem perguntar só da delegacia, que a senhora é a delegada, mas da Polícia Civil como um todo, vocês não têm nenhum tipo de conversa voltada com essas empresas para ver como é que eles podem fazer o mapeamento de ocorrências, ver qual é o caminho que está tendo, por exemplo, onde os motoristas que estão cometem esse tipo de crime, de assédio, esse tipo de coisa atuam, esse tipo de dado que pode ficar disponível inclusive para os motoristas para saberem qual é o lugar mais perigoso, esse tipo de coisa, ou não, os dados ficam para eles, eles mantêm com eles e não mantêm nenhuma conversa com as forças de segurança. Mais uma pergunta. Primeiramente, eu queria responder você, falar que a gente está preocupada com todas as mulheres, não só as mulheres que são passageiras, mas também as mulheres que são motoristas. Nós investigamos todos esses crimes e a nossa preocupação é que é realmente que eu estou aqui justamente para poder de alguma forma contribuir com esse debate, para aumentar a segurança de todas as mulheres em geral, sejam motoristas, sejam passageiras, porque desses números aqui, eu falei que são cinco, cinco homens foram vítimas, só um momentinho, cinco e quarenta e duas mulheres. Então, os homens eram todos motoristas, nenhum homem passageiro. Então, realmente, a nossa preocupação é de aumentar a segurança, então, é importante que o cadastro seja mais efetivo tanto para os passageiros, tanto para os motoristas. A gente tem esses dados, sim, a gente está trabalhando com esses dados. Inclusive, a gente fez essa pesquisa, a diretoria de análise criminal da Polícia Civil fez essa pesquisa aqui. E o que a gente tem, a gente realmente faz um cruzamento de dados entre essas ocorrências, entre esses delitos, para ajudar na identificação dos autores. Muito obrigado. registrar aqui só um comentário da internet, do senhor Edson, onde ele diz, sou motorista da Capfai e nunca ouvi falar em assalto na plataforma. Registro dos usuários são mais rigorosos e os passageiros normalmente reclamam da falta de veículo. Isso se dá devido à plataforma não deixar qualquer motorista entrar. Para rodar, é preciso fazer incluso exames toxicológicos, para entrar, inclusive, exames toxicológicos, além da vistoria dos veículos que ainda existem. E até um detalhe, eu estava ontem, quando eu viajo, eu pego o Airbnb, não pego o hotel, e conversando com a pessoa que me recebeu, ela comentou que ela só usa a Capfai. E a filha dela não deixa ela usar nenhum outro aplicativo e ela realmente vê que demora mais chegar a Capfai, porque tem menos motorista, mas pela segurança que a Capfai dá. Então, isso é o livre mercado. As pessoas reconhecem aquilo com o tempo, umas falam com as outras, não é uma coisa automática, mas que caminha para poder o quê? Meritocracia, dar o que é de César para o que é de César. Se a Capfai está fazendo o dever de casa dela de ter mais controle tanto dos usuários quanto dos motoristas, isso é um valor para a classe dos motoristas e isso é um valor para a classe dos usuários que vão preferir utilizá-la. Vamos lá, Xavier, primeiro. O Alex, Xavier. eu gostaria de pegar uma carona na fala do Gilberto aqui sobre a falta de diálogo com os aplicativos e relatar aqui que também isso tem contribuído bastante para as contas fakes, doutora. Os aplicativos, eles têm feito pais de famílias virarem criminosos, criminosos, porque, a partir do momento que a pessoa assume a prestação de um carro, que ela tem aquele compromisso e ela é banida de uma plataforma igual a gente conhece várias pessoas que foram, sem uma justificativa plausível, às vezes, por reclamação, por eles não darem. Talvez, tem muita pessoa que tem dificuldade de mexer com a tecnologia, tem senhores, sabe? E eles não oferecem um curso para a pessoa, é uma coisa virtual, é tudo através de vídeo. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade. e, depois que ela entra para a plataforma, ela se vê obrigada ali e não consegue sair, ela passa muito por isso. Então, eu acho que a gente devia, sim, observar as pessoas que poderiam falar sobre o assunto não se fazem presente, igual várias vezes a gente já buscou saber deles o que, por que eles não têm esse compromisso e tanto é que é mutu o lado tanto do passageiro quanto o do motorista. Então, eu queria só acrescentar isso, Arthur. Muito obrigado. Paulo. Eu queria só acrescentar mais uma informação, registrar o total descaso que as plataformas têm com os motoristas conosco. Na maioria das vezes, a gente sofre, nós somos vítimas e somos completamente ignorados pela plataforma. Ela só corta, impede que a gente continue na plataforma. Nós temos ali o caso do Valmir, que é um colega que está ali, aquele lá. Ele foi assaltado, carro zero, assaltado dentro da plataforma, o carro capotou, a plataforma não dá a mínima para ele, cortou ele da plataforma, ele não tem hoje o carro, não está pagando prestação, e as plataformas deixam os motoristas completamente abandonados. Quando a gente solicita alguma informação com relação àquele passageiro que pegou o carro, ela tem essas informações, ela só dá judicialmente. Então, isso até o Gilberto aqui do Procon, eu acho importantíssimo ter alguma representatividade nesse sentido, porque nós não temos acesso a essas informações. Nós somos penalizados por um passageiro que ela colocou dentro do carro, porque nós vamos como um cordeirinho para aquele matador ali. E aí, no caso do Valmir, por exemplo, ele teve o carro capotado no assalto, durante o assalto, perdeu sua ferramenta de trabalho e a plataforma virou as costas para ele e pronto. Isso aí acontece diariamente conosco. Na verdade, o Arthur, a gente tem, não é um nem dois casos, não, que a gente tem ciência de, após o motorista ser assaltado uma semana depois que eles entraram em contato com o cara perguntar se ele estava bem. Sim. Então, é um absurdo. Inclusive, hoje, cheguei de viagem hoje, e o motorista que eu peguei, ele comentou que um passageiro dele pegou ele para poder ir para Ribeirão das Neves, chegou lá, no final, que era pagamento em dinheiro, que, para mim, eu acho que é o maior transtorno que os motoristas podem ter é o pagamento em dinheiro, e acho que vocês deviam realmente boicotar esse tipo de prática, porque aí vocês já vão aumentar muito a segurança de vocês, mas ele comentou que ele pegou o motorista, estava 1.6, estava já no preço dinâmico, foi para lá, chegou lá, deu 160 reais. Aí, o passageiro virou e falou assim, olha, tem 60 reais, se quiser, é isso aí. Isso, isso diariamente acontece. A gente tem alguns dados que, até ano passado, foram divulgados no super, um a cada três motoristas ele já sofreu algum tipo de violência, seja ela psíquia, seja ela física mesmo, as pessoas, muitas das vezes, o motorista do aplicativo, ele faz uma corrida para a favela para buscar droga, ele não pode falar nada. Eu conheço motoristas de aplicativo, você sabe o que... Não são um nem dois casos, não, é porque não é divulgado, é que o traficante chama o cara, coloca a droga dentro do carro dele e obriga ele a fazer as entregas de droga e não é pouca coisa. Isso não é uma nem duas vezes que a gente ouve relatos desse sentido aí. Sim, infelizmente, ficam até reféns. Pessoal, eu vou partir para... Deputado, eu só queria fazer uma consideração, na verdade, a Cabify, ela faz um exame toxicológico, mas é um exame toxicológico que vale para os seis meses, eu acho que ela tinha que fazer, então que existisse que fizesse mais vezes, porque o cara vai lá, fica três meses sem usar droga, faz o exame, não dá nada e depois... Então, assim, eu já tive casos de passageiros falar que não tinha ar nem nada e é uma preocupação minha aquela questão do compartilhado também, a questão de segurança e a 99, você tem a opção de colocar, aceitar dinheiro ou não, então, assim, muito motorista, agora a Uber não tem, a Uber nós já questionamos isso com ela, porque aí o cara tem o direito dele escolher ou não. Aqui você não precisa questionar a Uber não, só parar de usar ela. Quando todo mundo aqui parar de usar a Uber, aí vai ser igual aquele áudio que o cara recebeu. Ué, por que vocês estão me ligando aqui agora? Quando eu estava aí junto com você, vocês não estavam querendo, um dado que é muito interessante para cliente, e eu vejo o motorista como um cliente também da plataforma, é o seguinte, o gasto para você recuperar um cliente novo chega a ser dez vezes maior do que você manter um na base. Então, vocês têm que dar o recado para elas, e o recado é dado através de boicote. Quando faltar, aqui, que nem o pessoal estava falando assim, ah, não sei se eu pego a Cabify, porque a Cabify demora e tal, etc. Se todo mundo me ligar para a Cabify, a Cabify ir rápido e o Uber demorar, é ela que vai ficar sofrendo com a questão de falta de... É muito importante o que o senhor acabou de falar, porque... Só dá a palavra para o Gilberto aqui primeiro, que eu estava... Não, pode também. Então, vai lá. É muito importante o que o senhor está falando, porque o motorista tem que se conscientizar que o poder, na verdade, está na mão dele. Sim. E não existe plataforma se não existe motorista. Exatamente. Ele pode colocar... A plataforma pode colocar o preço da corrida a 10 centavos para o passageiro e ter todos os passageiros ali, só que se não tiver o motorista para atender ele, ela não vai existir. Só que, infelizmente, aí a gente tem que amadurecer, a gente motorista, a gente tem que amadurecer um pouco nesse sentido, sim, e nos unir, apesar da dificuldade, apesar da dificuldade de termos meios para que isso aconteça. Então, é muito importante o que o senhor falou. Duas questões quanto a isso, por isso que eu falo que é uma pena mesmo esse pessoal que representa os aplicativos não estarem aqui, porque eles estando aqui, vendo a realidade de vocês, entendendo um pouco mais e começando a temer, porque aqui já se falou em boicote, já tenho interesse nisso, as pessoas estão entendendo a importância disso, eles falam assim, não, espera aí, deixa eu já agir antes do que o boicote aconteça. E a segunda coisa é com relação ao amadurecimento das pessoas como cidadãos. E, quando eu digo cidadão, é de agir em prol de melhoria para si mesmo, ao invés de esperar o Estado agir. Então, nós liberais, o que a gente fala muito é o seguinte, se a gente tem um Estado que se propõe a fazer tudo, a gente começa a acreditar que ele é capaz de fazer tudo. E, quando a gente acredita que ele é capaz de fazer tudo, a gente delega aquela responsabilidade que seria nossa de promover a mudança, de promover as melhorias para o Estado e fica esperando. E um Estado que pretende fazer tudo não faz nada. Lá, Gilberto. E só para, a título de tranquilização dos presentes aqui, eu queria dar um exemplo de como que a atuação, por exemplo, do PROCON do Ministério Público, em parceria com o PROCON da Assembleia, ela costuma ser bastante ágil. Em dezembro do ano passado, a drogaria Araújo foi multada em 8 milhões de reais por exigir CPF das pessoas quando dá compra. Então, o PROCON do Ministério Público, ele abriu um processo administrativo que culminou com um TAC, agora em março, ou seja, em menos de três meses foi solucionado. Então, se eles vão judicializar as multas aplicadas, isso aí é outra coisa. Mas, em relação à solução do problema, foi ágil. Então, foi uma coisa assim, que foi solucionada em tempo recorde. Então, quando eu sugeri a criação de um grupo que possa relatar para o PROCON do Ministério Público as demandas, as angústias, e justamente o PROCON também é sensível a essa questão de quando uma das partes também não cumpre a sua obrigação. Então, o regimento interno do PROCON da Assembleia, ele prevê que são processadas as reclamações consideradas procedentes. Então, não adianta o consumidor nos procurar com uma fé, mal intencionado, mentindo, porque ele não vai entrar. Então, a gente sabe que toda demanda tem os dois lados. Excelente. Eu queria deixar claro para vocês isso, para tranquilizar vocês, que eu me comprometo a colocar, dada a demanda violenta que a Comissão de Defesa do Consumidor tem, então, a gente pode intermediar, agilizar esse canal e eu me comprometo a entrar em contato com todas essas pessoas e intermediar essa reunião lá no Ministério Público. Excelente. Nós vamos unir a vontade do poder público com o poder das pessoas de bem e que podem fazer a diferença. Para finalizar, o Paulo, você estava querendo falar alguma coisa? Então, quer falar? Eu queria falar para a doutora também que, não sei se a senhora teve a oportunidade de ver, tinha usuários, passageiros, que estavam ensinando como burlar o aplicativo e acabar com... Consegui desconto, não é? É. E, de certa forma, até banei o motorista do aplicativo, sabe? Através de falsidade também. Eu não sei se a senhora teve a oportunidade de ver isso, não sei se a senhora tem a competência de, assim, devido a a senhora ser da delegacia da mulher, de nos ajudar nisso, mas também é uma coisa bem interessante de se frisar, de se acompanhar. Existe até um vídeo de uma mulher, viu? Exatamente. Ela faz uma menção em pedir o carro, usar o carro e depois reclamar que o motorista não atendeu direito, não levou e não sei o quê. Aí o aplicativo devolve aquilo como prêmio e desconta do motorista. Ou seja, o cara fez a corrida, fez todo o procedimento, depois ela vai lá e só faz uma reclamação. Ela explica isso e não fez como fazer. Já vi isso. Mas é aquilo que eu falei com vocês. Isso só acontece porque tem motorista demais em proporção ao número de aplicativos. Só frisando, porque uma das táticas que essas pessoas mal-intencionadas, que são criminosas, eles se utilizam, é de falar, até dentro da área da doutora, que foi assediada. tem muita passageira que fala que foi assediada. E, assim, eu acho que também isso deveria ser visto. Ótimo. Gente, para encerrar a audiência, queria falar que eu achei excelente, achei ótima, até porque eu vi muitos motoristas atentos aí e entendendo realmente que depende deles para poder fazer a mudança. E para mostrar para o Gilberto que nem sempre a audiência termina sem nada, eu vou ler três requerimentos que nós vamos votar na próxima comissão nossa. Não, só fiz uma menção no sentido de que aquelas que nós propusemos foram mais... Você falou a verdade, falou mentira, não. Essa foi a funcionária mais produtiva. Então, eu vou apresentar três requerimentos, vou ler aqui para vocês o seguinte. Primeiro requerimento, que seja realizada a visita ao PROCON estadual do Ministério Público de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para discutir soluções às demandas apresentadas pelos condutores e consumidores de aplicativos de mobilidade urbana. Segundo, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para investigar eventual responsabilização das empresas de transporte por aplicativos por danos praticados ao consumidor. Requer ainda que seja encaminhado o referido órgão às notas taquigráficas da quinta reunião desta comissão, que deve, por finalidade, debater o direito do consumidor quanto aos aplicativos de mobilidade. e o mais importante que eu quero contar com todos vocês é que seja realizado visita à Câmara Municipal do município de Belo Horizonte para debater com o presidente da Câmara e os demais vereadores a proposição legislativa que objetiva regulamentar os aplicativos de mobilidade urbana. aí nós vamos colocar pressão neles junto com vocês. Chegou aqui mais um comunicado que é esta reunião pode ser revista no portal... Ah, está. Um recado da própria comissão para vocês que querem passar isso adiante para outras pessoas. Esta reunião pode ser revista no portal da Assembleia de Minas Gerais a partir de amanhã. Os requerimentos decorrentes desta audiência que no caso a gente está sem coro hoje para votar então nós vamos votar na próxima que é na quarta-feira que vem. O requerimento decorrente desta audiência e as respectivas respostas estarão vinculadas a este vídeo. Então, na próxima reunião que realmente vai ser votado os requerimentos o requerimento vai mandar e vai ter a resposta deles e vão estar dispostos lá. É muito fácil a gente entrar na Assembleia e ver. É simplesmente você joga ALMG no Google vai aparecer o site da Assembleia você clica logo na primeira página ali tem o dia e as comissões que tem. Esta daqui é a comissão do consumidor e do contribuinte então do dia de hoje do dia 10 do 4 vocês clicando lá escolhendo 10 do 4 vocês vão ver as comissões presentes clica nessa comissão você já vai abrir o espaço da reunião onde tem o vídeo lá copiou o link passou adiante e eu acho que com isso a gente consegue realmente mudar essa situação e dar mais qualidade tanto para os motoristas quanto os usuários quanto a todos nós. Sim. Só te respondendo eu não consigo apurar esse crime porque eu fico responsável só por crime sexual. Então esse tipo de delito já foge da minha alçada. Porém eu aconselho que vocês façam um boletim de ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos para que possa apurar a autoria e responsabilizar as pessoas que estão fazendo esse vídeo e divulgando. Doutora. Eu já até fiz mas a orientação que eles têm é que isso acontece todos os dias ou o tempo todo e pode até avaliar isso mas não garantem nada. É tenta conversar com o delegado. Mais uma vez agradeço a todos agradeço a presença do público muito importante vocês estarem aqui agradeço a todos aqui que representam associações civis organizadas é aí que mora a diferença é aí que nós vamos mudar o Brasil diminuindo cada vez mais o poder daqui atuar e dando poder cada vez mais daí atuar e isso sim a gente vai fazer a diferença e assim faço cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a laboratório da ata e encerro os trabalhos muito obrigado a todos